Bom dia, bom dia a todos, quem está na sala, também quem está assistindo online. Vamos dar início então à sessão online 4.1, no tema Nexo Água, Energia e Alimentação, subordinado ao subtema da água e alimentação e também a recuperação de nutrientes. Nesta sessão vamos ter cinco apresentações que vão versar a celebratários a gestão dos estudantes domésticos, da universalização e saneamento, no tema do Nexo Água, Energia e Alimentação e na sua relação particular com a saúde, na recuperação e quantificação de biolímeras em tratamentos e também na nitrificação de águas residuais. São cinco apresentações que vão passar em seguida e daríamos então início a esta sessão. Obrigado. 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 Olá, eu sou a Raquel Alves Gibeiro Pontes. uma das autoras do trabalho intitulado Alternativas para a Gestão de Efluentes Domésticos em Instalações Militares Isoladas, o qual irei apresentar agora. Bom, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Número 6 da Organização das Nações Unidas trouxe um grande desafio global, que foi garantir o acesso ao saneamento para todos até 2030. No Brasil, esse desafio também veio em forma de lei, pois em 2020 foi promulgada a nova lei do saneamento básico, que prevê a universalização dos serviços de esgoto até 2033. Contudo, ainda há muito a progredir, pois o panorama é crítico, sobretudo em áreas rurais e isoladas do país. Bom, da população brasileira rural, com serviço de esgotamento sanitário, apenas 20,6% tem um serviço classificado como adequado, mais da metade tem um serviço de esgotamento sanitário classificado como precário devido à presença generalizada de forças rudimentais e 25,3% não possui nenhum atendimento. Assim, para alcançar a universalização do saneamento, não só no Brasil, mas em todo mundo é preciso o incentivo a projetos de saneamento, projetos de gestão de esgotos domésticos que sejam realmente bem sucedidos, sobretudo em comunidades isoladas, pois as dificuldades nesses locais são maiores. Ao mesmo tempo, quartéis podem ser localizados em comunidades isoladas, dependendo dos objetivos estratégicos de uma nação, e assim contribuírem para a expansão do esgotamento sanitário nesses locais também. No contexto brasileiro, nós temos os chamados pelotões especiais de fronteira, que daqui para frente eu vou chamar pela sigla PEF, que são quartéis isolados, localizados nas regiões de fronteira do Brasil, visando proteger a delimitação do nosso território. Esses quartéis, muitas das vezes, eles representam o único órgão do poder público para as comunidades do entorno, e assim eles exercem grande influência sobre essas comunidades. Desse modo, se o Exército Brasileiro, ele identificar e implantar soluções de saneamento que sejam adequadas para aquela localidade, há grande chance de replicação dessas tecnologias no entorno. Assim, o objetivo do nosso trabalho é propor diferentes alternativas para a gestão de esgotos domésticos em instalações militares isoladas que possam ser aproveitadas em comunidades nos arredores, tais como quilombos, assentamentos rurais, ribeirinhos e indígenas. Para isso, nós tomaremos como estudo de caso, nós tomamos como estudo de caso, um quartel isolado localizado na fronteira com a Bolívia, o chamado PEF de Porto Índio. Bom, ele é bastante isolado, ele fica a mais de 285 quilômetros do município mais próximo, não há acesso a ele via rodovia, via terrestre, na verdade, o acesso é apenas fluvial, demorando até 24 horas, mais ou menos, para chegar, ou um acesso via aérea. O fornecimento de energia elétrica no local é bastante limitado e ele só tem acesso à energia elétrica mais ou menos durante 14 horas por dia. O efetivo do local é composto por 40 militares que são trocados periodicamente. Aqui nós temos uma vista superior do local, todas as edificações possuem água encanada, o esgoto é sem separação na fonte e o tratamento atual do esgoto são fósseis absorventes individuais que serão readequados em breve. E nessa obra de readequação também haverá a construção de uma futura edificação denominada pavilhão H. Assim, foi muito interessante ter escolhido esse quartel como um estudo de caso, pois nele está previsto de ocorrer realmente uma obra de readequação. E como fizemos o nosso trabalho? Para cada etapa da gestão de fluentes domésticos para a base isolada, nós levantamos diversas opções de tecnologias que são possíveis de serem empregadas e essas tecnologias foram combinadas em diferentes arranjos tecnológicos que compuseram os nossos cenários, ou seja, as nossas soluções para a gestão de fluentes em bases militares isoladas. Explicando um pouco melhor, a partir dos dados do PEF, que eu já expliquei anteriormente, nós buscamos na literatura e em consultas especialistas algumas tecnologias que fossem possíveis de serem empregadas no PEF. Com isso, construímos um catálogo inicial de tecnologias. Esse catálogo foi caracterizado por tecnologias que usavam água encanada, tecnologias em que o tratamento fosse individual ou de um agrupamento de poucas casas. Para o pavilhão H, a gente priorizou tecnologias com separação de fluentes na fonte e sem remoção de lodo e a disposição final que nós abordamos foi através de disposição final no solo devido às inúmeras vantagens que esse processo nos traz. Após, algumas tecnologias desse catálogo inicial foram excluídas, conforme alguns critérios. Então, foram excluídas as tecnologias não consolidadas, aquelas que são dependentes de energia elétrica, aquelas tecnologias que têm operação e manutenção frequentes ou complexas, pois o efetivo é muito rotativo no local, e também foram excluídas as tecnologias comerciais, pois geralmente elas são atreladas à manutenção casada. Além disso, também buscamos na literatura uma solução para a gestão descentralizada do lodo que fosse adequada para o local. Assim, nós obtivemos os seguintes resultados. Para a interface com o usuário, nós procuramos maximizar a infraestrutura do local. Então, a gente pegou as tecnologias que já estavam presentes no local, e elas também, cabe ressaltar, que elas são muito comuns no território brasileiro. Então, essas são as tecnologias de águas escuras e essas de águas cinzas. Para o transporte, quando são sistemas semicoletivos, será utilizada uma rede coletora condominial. utilizaremos caixa de gordura sempre que necessário, as tecnologias de tratamento de efluentes que foram selecionadas foram o tanque séptico, o filtro anaeróbio, os wetlands construídos de fluxo subsuperficial, horizontal e o vertical. Nesse caso, o vertical foi apenas para águas cinzas e com uso de sifões, um tanque de evapotranspiração e o círculo de bananeiras. Para a destinação final, foi selecionada a bala de infiltração plantada e o círculo de bananeiras. Além disso, eu gostaria de destacar aqui no meu trabalho, para quem tiver interesse, também eu coloquei essa tabela aqui, de forma que tivessem destacadas as tecnologias que foram excluídas e o respectivo critério que justificaram a sua exclusão. Isso para o tratamento, quanto para a disposição final. Também estão lá as tecnologias que foram excluídas e as razões de suas exclusões. E, além disso, também a gente identificou que a melhor solução para o manejo do lodo é a coleta por bomba manual ou tanques de sucção de pequeno porte e o tratamento via leito de secagem e compostagem de simplificados. Assim, de posse de todas essas tecnologias que foram selecionadas, nós chegamos às seguintes alternativas para o gerenciamento de esgotos domésticos em instalações militares isoladas. São 11 alternativas. As três primeiras são aquelas em que há separação de efluentes na ponte e aí a tecnologia de tratamento de águas escuras é o TEVAP e para águas cinzas são o círculo de bananeiras, o wetlands horizontais e o vertical, sendo a disposição final da água cinza realizada por vala de infiltração plantada. Após, nós temos quatro cenários para o tratamento de esgoto convencional de forma individual, em que as tecnologias são o tanque séptico e o filtro anaeróbio ou o tanque séptico e o wetlands horizontal e a disposição final, vala de infiltração plantada e círculo de bananeiras, havendo sempre a necessidade de um leito de secagem e compostagem para o lodo. E também temos quatro alternativas para tratar esgoto convencional coletado sem separação, de forma semicoletiva, para um número reduzido de domicílios, em que as tecnologias são as mesmas dos sistemas individuais de tratamento de esgoto e sem separação. Assim, as conclusões que nós chegamos foram que todas as 11 soluções são potencialmente replicáveis nas comunidades do entorno, se elas forem plantadas pelo EB, pois elas são pautadas em tecnologias adequadas para comunidades isoladas. Além disso, nós recomendamos uma política de envolvimento das lideranças das comunidades civis adjacentes, de forma a facilitar essa replicação. Os sistemas sem separação, eles podem ser implantados de imediato, então eles recebem maior destaque, mas a gente deve sempre preferir a separação de efluentes na fonte, o que acontece na realidade do Exército Brasileiro, que é, no caso, para as edificações que ainda irão ser construídas no PEP. E esse trabalho, ele pode contribuir como fonte de consulta para projetos de saneamento em comunidades isoladas, principalmente para bases militares isoladas, o que no Exército Brasileiro corresponde aos PEPs. Então, essas foram as minhas referências, que também estão no meu trabalho, e eu encerro agradecendo a atenção e deixando o meu e-mail para qualquer contato que os senhores tiverem necessidade de fazer. Muito obrigada. Olá, meu nome é Rafaela Baracho, eu sou engenheira ambiental e vou apresentar o trabalho intitulado o Inventário de Estratégias Metodológicas Nexus Água, Energia e Alimento, que são aplicáveis ao estudo da relação água-saúde. Eu faço parte do Bahia do Campo Chique-Chique, da Universidade Federal de Goiás, e o professor Danilo Teixeira é da Universidade Federal de Goiás. Água e alimento são vitais para qualquer ser humano, e, além disso, a execução das atividades humanas depende de diversos recursos, entre eles, água e energia. Uma das atividades mais importantes, que é a produção de alimentos, utiliza cerca de 70% da água consumida do mundo e carece de fontes de energia nas suas diversas atividades e etapas de execução, seja desde a utilização de um trator ou até mesmo a alimentação do sistema de irrigação. Esses três fatores, água, energia e alimento, eles são profundamente afetados uns pelos outros. Então, nos últimos anos, tem havido um esforço para o estudo da interdependência entre esses três fatores. Essa inter-relação é tratada na literatura com o nome de Nexus Água, Energia e Alimento, onde três fatores são analisados na busca dos melhores parâmetros possíveis para a tomada de decisão com um olhar holístico e que consideram essas inter-relações garantindo, portanto, a sustentabilidade dos recursos. Similarmente, outros setores apresentam fortes inter-relações e têm o potencial de receber uma abordagem metodológica similar ao Nexus Água, Energia e Alimento. É o caso da inter-relação entre os setores de água e saúde, que é explicitamente abordada na definição de determinantes sociais de saúde de Dalgreens e Whitehead, onde água e esgoto são apontados como elementos das condições de vida e de trabalho que compõem o estado de saúde dos indivíduos, como a gente pode observar aqui na figura número 1. Esse estudo, portanto, se propõe a compreender como transpor os métodos de uma relação Nexus bem trabalhada na literatura, que é o caso da água, energia e alimento, para uma menos trabalhada, mas que aponta, que apresenta uma conhecida inter-relação, que, portanto, deve ser estudada. Do ponto de vista científico, o estudo se propõe a preencher uma das lacunas entre a inter-relação entre água e saúde, que é a identificação de um arcabouço metodológico que contribui com a construção da base teórica sobre o tema. Já do ponto de vista social, trata-se de aprofundar o entendimento dessa inter-relação, o que contribui para a elaboração de políticas públicas que ataquem e solucionem conjuntamente as duas problemáticas, otimizando, portanto, a aplicação de recursos financeiros. Para tanto, adesou-se uma revisão sistemática bibliográfica, que se iniciou com a definição do objetivo do artigo já apresentado, seleção da plataforma, escopos e teste e seleção de descrituras. Com esses artigos, avaliou-se o primeiro critério de exclusão, que era um critério temporal. Em seguida, avaliou-se o segundo critério de exclusão, que são artigos que tratam da aplicação prática do nexus água, energia e alimento, sendo eliminados aqueles que tratem apenas lateralmente do conceito. E, por fim, leitura e preenchimento da tabela de avaliação do trabalho, que incluía, basicamente, a avaliação da metodologia ou resultado obtido e se isso se aplicaria ao nexus água, energia e alimento. Naturalmente, com a sua justificativa de por que essa aplicação aconteceria. Dentre os resultados obtidos, o primeiro a gente pode destacar que são essa nuvem de palavras elaboradas com o resumo, com as palavras mais mencionadas nos resumos dos artigos. Então, a gente percebe uma forma de relação entre os temas procurados, águas, saúde e nexus, mas também percebe uma grande importância dos temas energia, meio ambiente e alimento. e também aparece muito destaque nesses artigos. Uma das palavras mais citadas é indicadores, então, refere-se à metodologia que a gente vai observar que foi a mais citada, mais utilizada, mas apenas essa metodologia basicamente aparece. Então, dentre as metodologias mais adotadas, a gente observa que é indicadores foi a campeã, né, com a primeira metodologia mais utilizada. Além disso, temos os métodos multicritérios, análise estatística, revisão de literatura, etnografia e um conjunto de outras metodologias que aparecem uma única vez, tais como análise de custo-benefício, de demanda de energia, documental, balanço de energia em massa, que ajuda ao loop diagram, cenarização, colato de dados em campos, entrevista, evidenciação a partir de dados, pesquisação participatória e o próprio questionário. Vale ressaltar que, dentre os trabalhos, né, as metodologias adotadas, apenas 7 trabalhos adotaram exclusivamente uma metodologia, a maioria faz combinação de metodologias. Então, os indicadores, especialmente se associados a métodos que identifiquem correlações, podem revelar sinergias e relações entre os diversos temas, como nos casos apresentados por Garcia e Caputo. Observa-se que, dentre os artigos avaliados, sempre já se adotou indicadores baseados em dados disponíveis na literatura e uma rigorosa seleção para sua adoção. Apenas dois trabalhos utilizaram os indicadores sem outro método em conjunto. Com a aplicação dos indicadores, a gente observa que é possível identificar, sim, o impacto da adotação de determinada prática, estabelecer relação entre os temas diferentes e ainda realizar recomendação. Assim, para aplicação, no caso do Nexus Água e Saúde, a gente deve sempre buscar uma rigorosa seleção e métodos auxiliares que identifiquem correlação e causalidade entre os temas. O uso da análise de ciclo de vida, que foi um segundo método que foi mais adotado, ele mostrou-se também um método bem interessante em que fica bem evidente a questão da causalidade entre os aspectos avaliados. Então, a ACV, ela também permite, tem uma característica interessante, a ACV como a modelagem, segundo e terceiro lugar, permite identificar a melhor alternativa dentre as existentes, além da cenarização das possíveis soluções. Identifica-se tanto na modelagem como a ACV um potencial de uso para avaliação do Nexus, no tema Água e Saúde, na medida em que as duas metodologias permitem inserção e cruzamento de dados sobre os dois temas. Além disso, elas têm a possibilidade de oferecer indícios para a tomada de decisão com base em cenários futuros, o que pode ser bastante interessante na avaliação dos nexos de modo geral. Bom, a gente também deve fazer o destaque que os dois métodos exigem um grande aporte de dados. Isso pode ser uma dificuldade, visto que nem sempre os dados de saúde e de água estão disponíveis na mesma escala espacial ou mesmo na escala temporal. Gosto também sempre de fazer o destaque do quanto todos esses métodos foram utilizados em conjunto. Então, era muito difícil o trabalho de indicadores, por exemplo, não adotar métodos estatísticos. Os métodos quantitativos, eles sempre são aplicados em associação até para ficar de fato evidente a inter-relação entre os tempos. Então, como conclusões, a gente pode dizer que, bom, os métodos são sempre aplicados em conjunto, ou quase sempre aplicados em conjunto, especialmente com análises estatísticas. Sempre há muito análise documental. Então, a análise documental é um método importante. Muitas vezes também há a possibilidade de utilizar revisão de literatura em conjunto com essa avaliação de nexos. Os métodos mais utilizados revelam o potencial de serem aplicados na avaliação do nexos-água-saúde, já que eles conseguem tanto apontar tendências como correlações de causalidades. Essas características são fundamentais para o tema em questão, já que a gente está falando de duas áreas diferentes, duas áreas de conhecimento diferentes, então a gente tem que entender como é muito bem o impacto de uma na outra. Embora os métodos se tratem muitas vezes de técnicas bastante robustas, a gente tem que avaliar dois aspectos importantes. Poucos estudos efetivamente avaliaram a relação à água-saúde. Assim, esse é um campo ainda a ser explorado, especialmente com a aplicação das metodologias que a gente apontou, que já são tradicionais no nexos água-energia-alimento. Além disso, alguns métodos exigem grande aporte de dados em uma mesma escala de tempo ou espaço, o que pode ser uma dificuldade. Água e saúde são temas bastante diferentes, avaliados por profissionais diferentes, e nem sempre são monitorados com a mesma unidade e com a mesma escala. Então, essa pode ser uma dificuldade, mas também é um campo a ser explorado no estudo desse nexos. Esse trabalho foi realizado com o apoio da CAPES e deixo também meu agradecimento à Universidade Federal de Goiás e ao IEF Baiano Campo Chique-Chique. Essas são as referências da apresentação. Me coloco à disposição para contato e qualquer dúvida. Muito obrigada. Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Beatriz Caetano. Eu estou junto com a Amanda Borja de Moraes. E hoje nós vamos apresentar o trabalho de recuperação e quantificação do biopolímero de lodo anaeróbio de tratamento de esgoto real. Junto com a gente nesse projeto nós temos a Lorena Silva, a Frida Cardoso e a Lorena Guimarães. Agora eu vou passar a palavra para a Amanda. O esgoto, um dos maiores agentes empolgadores conhecidos, vem sendo tratado em estações de tratamento de esgoto para melhorar a qualidade da água residuária e diminuir os riscos ambientais. Entretanto, durante o tratamento de esgoto, são gerados diversos subprodutos, sendo um deles o lodo, que ele é formado através de processos biológicos e possui características como um semissólido, pastoso, cerca de 95% de água e de natureza orgânica. A partir do momento que o lodo é gerado, há preocupação do descarte e do seu tratamento correto, o que gera custos adicionais para as azeites. Em virtude da problemática gerada como lodo, alternativas economicamente viáveis e economicamente seguras vêm sendo questionadas, sendo que os espaços para os aterros estão se tornando escassos e o seu carregamento mais caro. Assim, a busca pela reutilização do lodo significa agregar valor a um subproduto com grande potencial polidor, que antes só gerava custos ao seu tratamento de descarte. O gerenciamento do lodo varia entre países, devido às suas diferenças sociais, econômicas e tecnológicas. Na União Europeia, por exemplo, a reutilização do lodo nos solos era muito utilizada, mas agora essa reutilização vem sendo questionada devido à presença de microplásticos no lodo. No Brasil, a forma de descarte mais comum é nos aterros sanitários, quando não é reutilizado no setor industrial e no setor da agricultura. A partir de estudos realizados por ADAV colaboradores em lodo aeróbico de reatores em escala de bancada e piloto, foi observado a presença de biopolímeros no lodo e o mesmo foi extraído por Guimarães em 2017. O polímero se comporta como um alginato, assim chamado de alho. A partir desse momento, então, nós iremos nos referir a esse polímero como alho. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho é extrair o alho de um lodo anaeróbico. As possíveis aplicações do alho, como hidrogel, é na construção civil, aumentando a vida útil de cimentos, na indústria de papel como revestimentos e impermeabilização e no tratamento de água como coagulantes. O objetivo é quantificar e caracterizar as propriedades dos esopolisacarídeos, EPS, e do alho contido no lodo de etes municipais da cidade de Araxá, Minas Gerais. O local da nossa pesquisa está sendo na Universidade do Planalto de Araxá, a Uni Araxá, onde nós fazemos todos os estudos nos laboratórios da Universidade, e na Copasa, etes central de Araxá, onde nós fazemos a coleta do lodo no reator oásico. Bom, os processos analíticos, eles começam com as coletas, que foram realizadas de janeiro a maio no reator oásico, a 2 metros do fundo do mês. Bom, seguindo para a extração do EPS do alho, esse ocorre num processo de três etapas, que é a preparação do lodo, a extração de substâncias poliméricas extracelulares, que é o EPS, e a precipitação do alho. Bom, tudo começa com a preparação do lodo. Esse lodo é coletado, homogenizado e centrifugado por 25 minutos, conseguindo uma boa separação do sobrenadante da biomassa. Em seguida, é utilizada 3 gramas de biomassa úmida e já centrifugada para a extração do EPS. Seguindo, então, para a quantificação dos sólidos totais do lodo. Ele é colocado na estufa a 105 graus por 24 horas e é pesado em seguida. Depois, é colocado na mufla a 550 graus por 20 minutos e pesado, conseguindo assim os sólidos fixos e os voláteis também. Toda essa série, ela é realizada em triplicata. Bom, já na extração do EPS, os 3 gramas de lodo úmido são misturados com 50 ml de água destilada e adicionados a 0,25 gramas de Na2CO3. A mistura, então, é colocada em banho-maria a 80 graus e agitada por 35 minutos, a fim de se obter a extração do EPS das células microbianas. A mistura, ela é centrifugada por 25 minutos, conseguindo um sobrenadante que contém já o EPS solubilizado. Parte desse EPS é utilizada na quantificação dos sólidos e a outra parte é destinada à precipitação do alho. A série dos sólidos do EPS também é realizada em triplicata, seguindo o mesmo sistema de quantificação dos sólidos totais, dos sólidos fixos e dos voláteis. Agora, por fim, ocorre a precipitação do alho, que essa etapa consiste em extrair e precipitar o mesmo. Bom, é adicionado um molar de HCl na solução do EPS até chegar em um pH de 2,2. Esse integrésimo do pH resulta na formação de um material com aspecto de gel, se o alho estiver presente. Bom, o alho na forma ácida, que é o pellet, é coletado e a quantificação dos sólidos totais, fixos e voláteis são realizadas do mesmo jeito que os sistemas anteriores. Aqui vemos imagem de todo o processo de quantificação, tendo cada imagem representando suas três fases, que é o EPS centrifugado, a extração do alho e a quantificação do mesmo. Bom, agora nos resultados, vemos que esses dois gráficos apresentam a eficiência mensal da remoção da matéria orgânica, que é avaliada através da DBO e da DQO. Neles foram analisados 12 meses de operação, que contemplam amostras bimestrais, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. Observe-se nos gráficos a eficiência da ET. Ela atende o limite preconizado pelo órgão ambiental, tanto na DBO quanto na DQO. Já esse gráfico, ele comprova o atendimento à legislação da ET de Araxá em relação ao PH da fluente final, que é o esgoto já tratado. Agora, nesses resultados, encontramos os mínimos e os máximos de rendimento do alho, que vai desde 4% a 50,65%, e do EPS, que contém uma variação bem menor, que é de 19,32% a 27,46%. Temos também, por exemplo, resultados qualitativos encontrados no alho, como na primeira imagem, que é a formação dos bigs, e na segunda imagem, que é a formação de um filme. Por fim, concluímos que a ET de Araxá se encontra em estado estacionário estável, com eficiência na remoção de DBO e DQO. E também temos um alto potencial de recuperação do biopolímero. Por fim, gostaríamos de agradecer a FAPMIG pela Bolsa de Iniciação Científica, a Copasa pela parceria, acompanhamento e contribuição com os dados da ET de Araxá. Gostaríamos de agradecer também as instituições onde Araxá e CFET pelo apoio e ao simpósio pela oportunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos, vamos dar em início a esta apresentação, sem dizer assim, recebemos desta sessão, recebemos apenas as nossas direitos de apresentações. Que estão dadas como concluídas. Gostaria de agradecer a assistência que tivemos online, também aqui na sala. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Vamos dar em início a esta sessão Tecnonline 032, ou E32, sobre o tema 3, 5 normandos sustentáveis da IAR. Temos 5 comunicações, portanto, serão apresentadas seguidas online. A primeira, sobre o uso de cidadão e naturalidade carbónica. A segunda, sobre características físico-químicas de lobos centrifugados e pós-decagem térmica. O uso tem a tarde localizado em São Pálgamo. A terceira, a comunicação, remoção natural de califormes em esgoto doméstico por meio de lobos ativados, no caso de estudo. A quarta, a comunicação, será uma proposta para a melhoria da eficiência hídrica num pavilhão da indústria automóvel. Finalmente, a quinta, a comunicação, será a modelagem estocástica e a demanda de água domiciliar e impactos na gestão da demanda. Vamos dar em início, então, às apresentações. Obrigado. Olá a todos. Vou apresentar o estudo do uso e eficiente da água e neutralidade carbónica da escola para a comunidade urbana. Este estudo realizou-se durante o ano de 2021, com o objetivo de envolver os jovens na melhoria da ecoeficiência da escola, da família e da cidade. Localizada na cidade de Algarvia de Olhão, a escola está rodeada por bairros carenciados com dificuldades de integração social e onde o desinteresse familiar pelo percurso escolar dos jovens é uma realidade frequente. Utilizou-se o ambiente de uma escola básica, com jovens entre os 12 e os 18 anos. Para introduzir esta temática, utilizou-se o Dia Mundial da Água, com uma apresentação audiovisual. No término desta apresentação, 271 alunos dos sétimos, oitavos e nonos anos calcularam a sua pegada hídrica, utilizando para o efeito a calculadora da pegada hídrica disponibilizada online pela Associação Portuguesa dos Cursos Hídricos. Desta forma, tomaram consciência dos seus consumos individuais diários de água, tanto diretos como indiretos. Promoveu-se também o consumo de água tratada da torneira, em colaboração com vários stakeholders, apresentando-se materiais audiovisuais ajustados a esta faixa etária, com evidências dos avanços do ciclo urbano da água em Portugal nas últimas décadas e da segurança da água da torneira. Distribuíram-se cantis a todos os jovens para serem cheios, em deprimento do consumo da água comercializada engarrafada. Cumprindo os pressupostos do New European Bar House, trabalhou-se a proteção ambiental através da arte e, com uma atividade de pintura, promoveu-se a ligação afetiva à realidade da biodiversidade da Ria Formosa. Numa abordagem multidisciplinar e integrando novamente a colaboração de stakeholders, explorou-se a importância da gestão adequada dos resíduos plásticos e dos seus impactos negativos quando estas entram nas sarjetas e atingem os ecossistemas costeiros. Um pequenino filme a demonstrar a esta atividade. Um pequenino filme a demonstrar a esta atividade. A nível dos diagnósticos, os recursos consumidos para o funcionamento da escola foram considerados os diversos locais dentro do edifício escolar onde existia consumo de água. Neste nível, tanto os alunos como os docentes mediram os caudais das respectivas torneiras e choveiros quando existentes. Neste estudo, não intervencionámos os autocolismos por se encontrarem embutidos na parede. Procedeu-se à inventariação dos consumos mensais de água na escola entre 2017 e 2020, com base nos registros das leituras dos respectivos contadores, sendo que a única origem de água utilizada foi a tratada para consumo humano. Acedeu-se também aos consumos energéticos mensais do edifício escolar e do gás propano utilizado na cozinha para a confeção das refeições. A nível do balanço de carbono, foram consideradas as emissões de carbono relacionadas com os consumos de energia, de gás propano e de água. Para se estimar a capacidade de sequestro de carbono pela biomassa vegetal dos espaços verdes a referir da escola, caracterizaram-se os espaços exteriores quantificando as áreas permeáveis e impremiáveis desta escola. A nível dos resultados, para os 262 inquéritos considerados válidos, apontam para uma pegada hídrica na média de 279 litros por dia. Este resultado é muito superior ao consumo de água potável per capita no Algarve em 2019, que correspondeu a 189 litros por dia. Como se pode verificar nos gráficos, na pegada hídrica direta o maior consumo é de 2, cerca de 82%, na pegada hídrica indireta, a alimentação com 69%. Este estudo também nos mostrou que existem jovens com comportamentos muito distintos relativamente à forma como utilizam a água nas suas rotinas diárias, havendo aqui muito espaço para investir em educação ambiental. Quando se confrontam os jovens com o uso exagerado da água nos duchos, as respostas mais frequentes referiam a necessidade de manter a água sempre a correr para não sentir frio. Este facto suporta a dificuldade que muitas famílias têm para aquecer as suas habitações. A nível dos consumos de água nesta escola, verificámos eventuais perdas de água dentro do edifício escolar, particularmente evidentes no mês de abril e maio de 2017, setembro de 2018 e julho de 2019. Abril corresponde ao mês de menor consumo, cerca de 144 metros cúbicos, janeiro e novembro são os meses com mais consumos. Janeiro com 291 metros cúbicos e novembro com 221 metros cúbicos, isto deve estar relacionado com os duchos mais longos nestes meses de inverno. Em julho de 2019, corresponde a um consumo de água exageradamente elevado para um período de férias, representando mais de 60% de consumo, comparativamente à média dos meses de julho de 2017, 18 e 20. Não havendo justificação no funcionamento do edifício para este consumo anómalo, significa que houve uma perda de 181 metros cúbicos, ou seja, o que 957 pessoas residentes no Algarve gastaram por dia em 2019. No ano de 2020, podemos verificar que foi o ano que existiu em Sina à distância, e ao contrário do que se esperava, os consumos de água no interior do edifício escolar aumentaram. Não sabemos e não conseguimos perceber porquê, talvez devido a perdas existentes. Podemos verificar que em 2020 houve um aumento de 39% no mês de outubro, a nível de novembro 40% e ao mês de dezembro 36%. Em 2020, em cenário de pandemia COVID-19, o edifício escolar consumiu mais 18% de água nos três anos interiores, provavelmente associado a práticas de higiene pessoal, de limpeza do edifício, de respectivos equipamentos e a sua higienização. Este facto realça a importância social da água num cenário crítico em termos de saúde pública. Entrevindo-se nos equipamentos monitorizados, como poderemos verificar aqui nesta tabela, através da substituição de torneiras danificadas e colocação de redutores de caudal, a nível das casas de banho, tivemos uma poupança de 219 litros por minuto. Este valor é ilustrativo da oportunidade existente para se corrigir em desperdícios e se melhorar a eficiência hídrica em edifícios escolares como este. De notar que na região do Algarve e no país em geral, existem a funcionar escolas dos diversos níveis de ensino em estados de conservação muito distintos, o que se deve refletir em eficiências muito distintas no uso dos recursos necessários ao seu funcionamento, nomeadamente em termos de consumo de água. A nível dos consumos energéticos do edifício escolar, ocorreu uma diminuição muito significativa nos consumos entre 2017 e 2020, provavelmente associada à substituição de alguns componentes de sistema de iluminação e à avaria de alguns equipamentos. Em 2020, num cenário de Covid-19, com o período de confinamento, houve realmente um decréscimo de gastos de consumos energéticos. O funcionamento deste estabelecimento escolar durante o período em estudo foi responsável pela emissão de 111.749 kg de dióxido de carbono, o que corresponde a uma média anual de cerca de 27.937 kg de dióxido de carbono. A energia é responsável por 75% das emissões de dióxido de carbono, o gás propano 21% e a água 4% das emissões de dióxido de carbono. Assim sendo, a implementação de um sistema de produção de energias renováveis poderia ser muito importante para a redução das emissões de carbono desta escola. O recinto exterior, a nível de sequestro, de potencial sequestro de dióxido de carbono, verificámos que tínhamos uma área de 12.850 m², sendo que 10.426 m² não se encontram permeabilizadas, ou seja, são impermeabilizadas, e 2.426 m² são permeáveis. Podemos verificar, depois de todo o nosso potencial de sequestro ter sido calculado, que a nível de árvores existentes neste recinto escolar, temos um sequestro de 2.946 kg de dióxido de carbono por ano e a nível dos arbustos de 885 kg de dióxido de carbono por ano. Este gráfico é representativo das árvores existentes na nossa escola, onde verificámos que o pinheiro australiano tem uma maior porcentagem. De acordo com os resultados obtidos neste estudo, para o funcionamento desta escola, em média são emitidos anualmente 31.046 toneladas de dióxido de carbono. A vegetação no seu espaço consegue sequestrar cerca de 3.873 kg de dióxido de carbono. Assim, calculando-se o balanço de carbono, podemos concluir que esta escola contribui para a emissão para a atmosfera de aproximadamente 27 toneladas de dióxido de carbono ano. Há, portanto, um conjunto de medidas relacionadas com o uso eficiente dos recursos, sobretudo da energia, que devem ser implementadas, bem como ponderar-se aumentar a densidade de espécies autóctones, e neste caso arbóreas, como por exemplo o pinheiro manso, a figueira, a oliveira, a alfarrubeira, e a nível dos arbustivos, o medronheiro, que não necessitam de ser regadas para não aumentar as necessidades de água e que assegurem sombra e temperaturas mais amenas neste espaço escolar exterior, enquanto sequestram carbono. A nível de conclusões, envolvemos mais de 500 pessoas num ambiente escolar socialmente carenciado, sobretudo jovens estudantes entre os 12 e os 18 anos, no desafio de se melhorar o uso da água e ecoeficiência em geral nesta escola. Muitas outras escolas no país carecem de ser envolvidas em ações pedagógicas que contribuam para uma gestão mais eficiente dos recursos necessários ao seu funcionamento, nomeadamente em termos de água, gás e energia, de forma a formarmos cidadãos conscientes da necessidade da preservação dos ecossistemas naturais e da redução das emissões de carbono. Envolver os jovens na gestão sustentável dos recursos significa apostar em cidadãos mais participativos e informados na relevância dos seus comportamentos diários e das ações locais para se atingir uma neutralidade carbónica. Em termos imediatos a partir das escolas, os jovens levam para os seus ambientes familiares as boas práticas de eficiência no uso da água e gradualmente as famílias vão disseminando essas práticas por toda a comunidade urbana, contribuindo para a sua resiliência aos períodos de escassez. Muito obrigada pela vossa atenção. Olá, eu vou apresentar para vocês o trabalho denominado Características Fisico-Químicas de Lodos Centrifugados e Pós-secagem Térmica produzido em estações de tratamento de águas localizadas no estado de São Paulo, Brasil. Eu sou Fabiana Fiore, professora do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp em São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Junto comigo, coautoras desse trabalho, são Heloísa Chevaquian e Araxal, que trabalham nessa BESP, no estado de São Paulo. Trazendo para vocês um pouco do contexto dos lodos gerados nas estações de tratamento de água, nós sabemos que esses são resíduos de geração contínua e crescente, que estão diretamente associadas à demanda de água da população urbana, já que as estações de tratamento de água são utilizadas para potabilizar as águas para os padrões de qualidade requeridos pelos diferentes territórios, para servir a população que está, em geral, localizada nas zonas urbanas, os territórios. Em geral, no Brasil, essas águas são captadas superficialmente nos corpos d'água, com características de águas doces. Essas bacias hidrográficas já estão próximas às áreas urbanizadas, portanto, nessas bacias ocorre um intenso uso do solo, do território. Isso quer dizer que toda a poluição, toda a poluição não só que está aportada diretamente nos recursos hídricos, mas que estão nos solos ou na atmosfera, podem vir a ser depositadas nos recursos hídricos, que são mananciais de abastecimento dessa população. Em vista disso, a remoção desse poluente, desse sólido, nessas águas superficiais, para potabilizá-las, pode e faz com que esses lodos de dieta sejam aumentados. Para além disso, o próprio crescimento urbano, o crescimento populacional, também gera um incremento de geração percentual desses lodos de estação de tratamento de água. No Brasil, grande parte das mais de 7 mil estações de tratamento de água que nós temos, trabalham com o tratamento convencional das águas, ou seja, possuem os processos de calculação, floculação, decantação e filtração, antes que essa água esteja apta à distribuição. Claro que, posteriormente, a desinfecção também é feita e acréscimo de outros elementos que estão regulamentados pela portaria, o padrão de potabilidade brasileira. Bom, então, a geração de lodos de etas é uma geração contínua, constante, crescente e com vários indícios aí de que continuará assim nos próximos anos, nas próximas décadas. Em função de tudo isso, sabendo que há uma necessidade, um serviço essencial, o abastecimento de águas à população, nós estamos hoje convivendo com o problema de como vamos lidar com os lodos das estações de tratamento de água. Para além, então, da matéria orgânica e inorgânica presente nessa água bruta, superficial, que é coletada, nós sabemos que insumos são colocados durante o processo de tratamento dessas águas que também estarão nas concentrações de sólido que nós chamamos aí de lodos das estações de tratamento de água ou letras. Grande parte desse material de orgânicos e inorgânicos são característicos do próprio solo, da bacia e dos materiais que são carregados para as águas brutas, mas já existem pesquisas mostrando que são encontrados também metais pesados, hidrocarbonetos aromáticos, bactérias, antibióticos nessas águas e o nosso pouco conhecimento em relação a esse resíduo nos leva ainda a pesquisar e discorrer sobre composição desses lodos. Bom, entrando um pouquinho mais para a realidade brasileira, em geral, os letras ainda são dispostos em natura, nos custos d'água, ou quando a solução é adequada, no caso das estações de maior porte, cujos órgãos ambientais dos estados faz o acompanhamento mais próximo, a gente tem o caminhamento desses letras para ter um sanitário. Qualquer uma dessas soluções, ela diverge do que está previsto no país hoje, que é conseguir tratar esses resíduos reversos e incorporá-los na economia novamente para não dispor esses resíduos em aterros. A gente tem uma dificuldade de saber quanto o Brasil hoje gera desses resíduos, algumas estimativas, que chega a falar de 800 toneladas ano desse material sendo gerado no país, mas a gente não tem, desculpa, 800 mil toneladas, mas nós não temos hoje um valor medido que possa referenciar e nos nortear para fazer planos de gerenciamento e gestão mais adequados. A despeito de tudo que a gente já comentou, que as pesquisas mostram a existência desses lodos, nós temos uma resolução no sistema declaratório no Brasil que classificava previamente esses resíduos com resíduos não perigosos. A nossa lei federal garante que o manejo desses resíduos deve ser feito pelos geradores, então a gestão continua com o poder público, mas o manejo é a atribuição dos geradores. Como a política estabelece que esse é um resíduo como qualquer outro resíduo gerado nos territórios brasileiros, ele também deve obedecer aos princípios da política, então priorizar o reuso, a reciclagem antes de pensar na disposição desses resíduos. Nós temos legislações e normas técnicas que regem de forma geral os resíduos no Brasil, mas nós não temos uma legislação específica que vá nos contextualizar de que forma poderíamos caracterizar esses lodos de ETA e de que forma a gente poderia fazer ensaios mais aprimorados que vão nos dar maior potencialidade de fazer uso benéfico desse material. Portanto, em geral, o que se utiliza para os lodos de ETA são as normas técnicas utilizadas para todos os demais resíduos. há trabalhos também realizados no Brasil que acabam utilizando as legislações correlatas a solos para caracterização de gordos de ETA, entendendo que esse material é muito mais próximo de materiais com solos, com características mais orgânicas do que a resíduos sódios. Então, há espaço para políticas públicas que estabeleçam normas técnicas e critérios específicos. Bom, a despeito de tudo isso, existe no Brasil um crescente incentivo e um olhar mais atento para pesquisas e trabalhos que propiciem o uso benéfico desses resíduos. Nesse contexto, então, analisar características do que potenciais tratamentos vêm a trazer a esses lodos nos interessam muito. E um dos tratamentos que já está em operação em uma das unidades aqui no estado de São Paulo é um tratamento térmico que faz a remoção das águas presentes nesse lodo que nós estamos chamando aqui de secagem térmica, um processo de secagem térmica. Esse processo de secagem térmica já foi apresentado por Silvio Erol em 2021, está referenciado nesse trabalho, portanto, não tenho detalhamento dele aqui, mas o nosso objetivo foi avaliar as características fisico-químicas dos lodos antes e após a secagem térmica e de diferentes lodos. Então, foram utilizados aqui duas estações, utilizadas duas estações de tratamento de água, uma utiliza o coagulante de alumínio e a outra coagulante de ferro, as duas captam águas superficiais e tem o tratamento convencional implantado. Então, realizou-se uma caracterização fisico-química do lodo pós-centrifugação e, depois do tratamento térmico realizado, fez-se novamente uma caracterização fisico-química e essas duas caracterizações foram equiparadas aos padrões de lançamento. Aqui estão os parâmetros avaliados, a norma técnica brasileira utilizada para caracterização de resíduos, a norma técnica 2004 e de 2004, ela contém outros parâmetros, mas esses foram escolhidos para que pudéssemos avaliar algumas das características desse material e aqui estão também as referências utilizadas. Nós temos também aqui, só conseguir passar aqui, um pouco dos nossos resultados. Dentro do resultado que vocês vão ver no trabalho descrito, vocês vão perceber que existem elementos como metais pesados, vários chumos ali, que a maior concentração de elementos que foram avaliados correspondem aos insumos que são colocados durante o processo de tratamento. Então, para o lodo de alumínio, o alumínio, para o lodo de ferro, o ferro. Isso é muito fácil de visualizar que independente de estar em unidades diferentes, não estar em miligrama por litro ou miligrama por quilograma, que foi feito diretamente em base seca, vocês vão perceber que nós temos aqui uma concentração que vai acontecer pós o processo de secagem térmica, tanto do elemento químico, quanto do sólido, os presentes, percentual de sólidos, mas o que é relevante aqui é a gente entender que os lodos trazem muito do que é o coagulante que foi utilizado na potabilização das águas. Nós temos o manganês também, que é um elemento presente em elevada concentração, que está presente inclusive nos corpos d'águas que foram avaliados nessa pesquisa. O teor de matéria orgânica presente, mesmo pós-processo de secagem térmica, ela não é significativa para o aproveitamento energético, por exemplo, desse material, mas é uma concentração que pode viabilizar alguns únicos, por exemplo, em materiais de construção civil ou obras geotécnicas, portanto, vale muito a pena a gente ficar atento a tudo isso. Independente das concentrações que nós vimos ali em cima, como por exemplo do bário do cadmium do chumbo, vale destacar que pouco desses materiais, quando foram feitos ensaios de listiviação, chegaram a listiviar, como por exemplo no caso do bário, e essa listiviação foi feita em meio ácido, como previar norma, que poderia ser considerado um pior cenário. Então, para sintetizar esses resultados que estão apresentados também no trabalho escrito, vocês vão perceber que com exceção do bário, ali pelo lodo de dieta, esses lodos poderiam mesmo ser classificados como resíduos não perigosos, considerado a legislação brasileira, que a secagem térmica vai concentrar esses teores de sólidos, eles são de 3 a 5 vezes, cerca de 3 a 5 vezes maiores do que eram, que esse processo também concentra por concentrar os sólidos, os elementos químicos, que a gente tem uma baixa listiviação do bário, que foi o elemento avaliado como listiviado também, e que alguns dos elementos presentes, o bário, o chumbo, o cromo, o mercúrio, estão presentes nesses letras que podem trazer toxicidade a esse material. Então, precisam ser realizados estudos de toxicidade, no Brasil, a toxicidade prevista pela nova técnica é feita em ratos, precisamos avaliar, outros estudos estão sendo realizados com outros organismos, micro-organismos, para avaliar a toxicidade aguda e outros tipos de toxicidade decorrentes da listiviação desses lodos de letras. Bom, só para concluir, então, nosso tempo já está curto, nós sabemos que nós conseguimos avaliar a partir desse estudo que os letras centrifugados e secos são resíduos que vão conter majoritariamente o alumínio, o ferro e o manganês em suas composições, que esse processo aumenta o teor de sólidos dos elementos constituintes, que ele tem potencial de toxicidade e que, portanto, demanda ensaios adicionais. O planejamento e o manejo desses letras no Brasil, então, em função da realidade que expulsou vocês, demanda aprimoramento também e novas pesquisas estão sendo realizadas, inclusive pelo grupo de pesquisa que conduzo aqui no Brasil, para viabilidade de usos benéficos desse resíduo. Aqui estão as referências utilizadas nesse trabalho e muitíssimo obrigado a todos vocês e agradecemos também a FAPES pela concessão do recurso ao processo, projeto de pesquisa que está em andamento. Muitíssimo obrigada, um excelente dia para todos vocês, excelente conversa. meu nome é Arlindo, sou engenheiro químico e trabalho na Autarquia Municipal Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Irei apresentar o trabalho intitulado Remoção Natural de Coliformes em Esgoto Doméstico por Meio de Lodos Ativados, um estudo de caso. Bom, a tecnologia de Lodos Ativados é mundialmente reconhecida e amplamente utilizada no tratamento de influentes domésticos e industriais, exige pequenos requisitos diários para a implantação, apresenta elevado grau de eficiência de remoção de matéria orgânica e apresenta boa flexibilidade operacional. Também necessita de alto grau de mecanização quanto comparada a outras tecnologias de tratamento, necessita de análises fisico-químicas e microbiológicas frequentes para controle do processo, exige operadores qualificados para a operação e os custos operacionais estão normalmente associados ao consumo de energia elétrica, uso de químicos somente quando necessário, correções de pH, por exemplo, e capacitações periódicas dos responsáveis pela operação. Pode-se dizer que o Lodo Ativado é o floco produzido no esgoto bruto ou decantado pelo desenvolvimento de zoogléias, agregado de micro-organismos associados à substância mucilaginosa, na presença de oxigênio dissolvido e acumulado em concentração suficiente graças ao retorno de outros flocos previamente formados. Então, é um consórcio de micro-organismos agregados numa matriz de polissacarídeos. O objetivo do presente trabalho é demonstrar que é possível atingir remoções de poliformes totais e esquerique acolhe em esgoto doméstico previstas na legislação ambiental brasileira, no presente caso, a resolução com SEMA 355-2017, sem uso de desinfecção química ou radiação ultravioleta. Aqui é uma fotografia da Estação de Tratamento de Esgotos Mundo Novo para visualização dos dois reatores de lobos ativados. Para tanto, são apresentadas as eficiências de remoção de coliformes totais e esquerique acolhe monitorados entre os anos de 2020 e 2021 na Estação de Tratamento de Esgotos denominada Mundo Novo, localizada no município de Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Essa estação é responsável por receber e tratar o esgoto de aproximadamente 5 mil habitantes, vazão em torno de 300 metros públicos dia. O Brasil possui 26 estados e um distrito federal. Algumas unidades federativas, alguns estados, possuem legislação própria, que é o caso do estado do Rio Grande do Sul. Então, tem-se a resolução CONSEMA 355-2017, que dispõe sobre os critérios e padrões de emissão de fluentes líquidos para as fontes geradoras que lancem seus efluentes em águas superficiais no estado do Rio Grande do Sul. Em seu artigo 17, inciso 2, ela estabelece o padrão de 10 na 6, número mais provável por 100 mililitros ou 90% de remoção para colifórem termotolerantes. O padrão é definido por faixas de vazão. e para a vazão tratada na ETMundo Novo, que se enquadra na segunda faixa, nós temos esse padrão, ou 10 na 6, ou 90% de remoção. No presente caso, o padrão de descarte do efluente tratado refere-se à Esquerique e a coli, e o fator de conversão entre coliformes termotolerantes e Esquerique e a coli é considerado e aceito como sendo unitário pelo órgão ambiental pertinente. A legislação está disponível no site da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. Materiais e métodos. A ETMundo Novo, ela funciona com a tecnologia Lodos Ativados, é um tratamento a nível secundário, mínimo de 85% de remoção de DBO, fluxo intermitente ou batelada, aeração prolongada, vazão média atual da ordem de 300 metros cúbicos dia. Nesse sistema tem-se dois reatores quadrados, 17 metros de lado, 2 metros de altura útil. As unidades exercem as funções de reator biológico aerado e decantador secundário como uma sequência no tempo. Cada reator apresenta um aerador mecânico superficial para a completa mistura e aeração do sistema. O afluente alimenta o tanque em fase de aeração com o aerador ligado, e deixa o sistema na condição de esgoto tratado quando este mesmo se encontra em fase de decantação, aerador desligado. O ciclo total de operação apresenta quatro horas dividida em períodos iguais de aeração e decantação. Aqui é uma representação esquemática simplificada do ciclo operacional da estação. A estação possui elevatória de esgoto bruto, gradeamento, desarenador, bombeamento, calha-parcha, o sensor ultrassônico de vazão inserido na calha-parcha para a medição de vazão e os dois reatores de lodos ativados, ora como reator aerado, ora como decantador secundário, como uma sequência no tempo. Aqui a fotografia da estação mostrando o seu aspecto construtivo, os dois reatores de lodos ativados e as canaletas de coleta de amostras de esgoto bruto e tratado. A amostragem e os exames foram realizados com frequência quinzenal durante o período monitorado, contemplando alternadamente os dois reatores. A coleta do efluente bruto foi realizada diretamente na canaleta de alimentação amontante da calha-parcha, as metodologias analíticas utilizadas estão de acordo com o Standard Methods, versão 2017, 23ª edição, e também com os procedimentos laboratoriais da Comusa, que utiliza como referência o Standard Methods for the Examination of Water and Lost Water, substrato enzimático, ONPG-MUG, referência 92-23, da 23ª edição do Standard Methods. O Laboratório de Controle de Qualidade da Comusa apresenta cadastro na Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul desde o ano de 2008 como Laboratório de Análises Ambientais. Possui certificado de reconhecimento pela Rede Metrológica do Estado do Rio Grande do Sul por estar de acordo com os requisitos da norma técnica ABNT-NBR-ISO-IEC-17025, versão 2017 para ensaios químicos, biológicos e amostragem. O Laboratório de Controle de Qualidade apresenta licença ambiental de operação emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Hamburgo e a ETMundo Novo também apresenta licença ambiental de operação para operar e tratar o esgoto adequadamente. optou-se por apresentar os resultados sob a forma de gráficos, considerando a média mensal dos ensaios quizienais para coliformes totais e esquilica coli. Nos meses de abril e maio de 2020, devido ao cenário de pandemia COVID-19, efetuou-se coleta apenas no efluente tratado, evitando-se contato com o efluente bruto por questões de prudência e segurança. O período considerado no presente trabalho iniciou em fevereiro de 2020 e finalizou em dezembro de 2021. Com a estação adequadamente dimensionada e operada, obteve-se remoção acima de 89% para coliformes totais e acima de 92% para esquilica coli. Aqui temos o gráfico das eficiências de remoção para coliformes totais, o eixo vertical à esquerda é a concentração de coliformes totais, o eixo vertical à direita eficiência de remoção e o eixo horizontal é o tempo. A coluna azul é a concentração de coliformes totais no esgoto bruto, a coluna laranja coliformes totais no esgoto tratado e a curva cinza é a eficiência de remoção. E nós temos um segundo gráfico que são as eficiências de remoção para esquilica coli. a curva cinza mostra as eficiências de remoção acima de 90% para o período considerado. Como conclusões, a tecnologia de lodos ativados, quando adequadamente projetada, operada e monitorada, permite a redução de coliformes totais esquilica coli naturalmente sem exigir unidades adicionais construídas em separado para efetuar a desinfecção sem necessidade de aplicação de químicos ou lâmpadas de radiação ultravioleta. Para o presente caso, conseguiu-se remoção de coliformes termotolerantes esquilica coli em valores superiores a 92% para o período em estudo. Isso demonstra a robustez da tecnologia de lodos ativados, fluxo intermitente, a aeração prolongada, a qual consegue atingir bons resultados técnicos operacionais e de acordo com o estabelecido na licença ambiental de operação da estação e resolução com SEMA 355-2017. Agradecimentos. Os autores agradecem a Autarquia Comusa, Serviços de Água Esgoto de Novo Hamburgo e em especial a equipe técnica do Laboratório de Controle de Qualidade pela Disponibilidade dos Dados, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade do Vale dos Sinos e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Aqui temos as referências bibliográficas utilizadas no presente trabalho e para finalizar, muito obrigado pela atenção. Olá a todos, o meu nome é Flora Silva, sou docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança e vou apresentar a comunicação intitulada Proposta para Melhorar a Eficiência Hídrica no Pavilhão da Indústria Automóvel com alguns dados resultantes de uma dissertação de mestrado em Engenharia da Construção do IPB no âmbito da dupla diplomação com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos Guaracoava e outros dados que a equipa está a desenvolver. Segundo o relatório da World Meteorological Organization, uma nova crise global está a caminho, a escassez da água potável. Em 2018, 2,3 mil milhões de pessoas viviam em países sob estresse hídrico e 3,6 mil milhões de pessoas tinham acesso inadequado à água durante pelo menos um mês por ano, podendo ultrapassar 5 mil milhões até 2050. Face a recorrentes secas e escassez de recursos hídricos, a preocupação aumenta em relação às aplicações da água para consumo humano. Urge, então, implementar medidas para uso sustentável da água. A captação de água da chuva é considerada por vários autores uma das fontes alternativas de água mais promissoras, uma vez que pode ser facilmente captada e utilizada com ou sem tratamento adequado para fins não potáveis. Na indústria automóvel, a água é usada em muitos processos de fabrico e em todos os pontos do ciclo de vida do veículo. No entanto, as águas residuais dessa indústria contêm uma variedade de metais pesados e outros compostos orgânicos e inorgânicos que não podem ser lançados diretamente no meio ambiente através dos convencionais sistemas de treinagem. dessa forma, o objetivo deste estudo foi de analisar o potencial de eficiência hídrica num pavilhão da indústria automóvel tendo em vista a redução do consumo de água potável e estão ainda a ser realizados ensaios laboratoriais com vista à remoção de metais pesados encontrados nas águas residuais geradas por algumas máquinas industriais utilizando cascas de amêndoa, noz e castanha que são resíduos agroindustriais muito abundantes na região transmontana uma vez que estas culturas têm um peso muito elevado na atividade agrícola da região. O pavilhão localiza-se na zona industrial de Mox em Dragança com atividade iniciada no ano de 2015 contando com 65 trabalhadores e no qual são produzidos componentes para a indústria automóvel. A cobertura do edifício é em chapa metálica com uma área de cerca de 4.638 m². A partir da análise das faturas de água dos anos de 2018 e 2019 e de um questionário aplicado aos funcionários do pavilhão estima-se que o consumo médio anual de água seja de cerca de 1.704 m³ distribuído como mostra a tabela destacando 65% para outros usos ou seja lavagem do pavimento do pavilhão e em máquinas industriais. Neste sentido para a redução do consumo de água potável no pavilhão é proposta a solução de aproveitamento de águas polviais com 4 cenários. O cenário 1 refere-se à substituição da água da rede pública de abastecimento por águas polviais na recarga de autocrismos. O cenário 2 envolve o cenário 1 e acrescenta à recarga de fluxógenos de mictórios também com águas polviais. O cenário 3 para além de incluir as medidas do cenário 2 estende-se a utilização das águas polviais em outros usos. No cenário 4 propõe-se o aproveitamento de águas polviais nos outros usos. A fim de comparação o volume do reservatório para armazenamento de águas polviais que foi dimensionado seguindo a norma brasileira NBR 15527 a qual apresenta no seu anexo seis métodos Ripple Simulação Azevedo Neto Prático Alemão Prático Inglês e Prático Australiano e seguindo as disposições técnicas da especificação técnica ANCIP ETA 0701 e o mapa auxiliar de dimensionamento do sistema. A precipitação média mensal em Bragança para o período 2010 a 2019 foi obtida recorrendo ao Instituto Português do Mar e Atmosfera Para o cálculo da redução do valor da fatura anual de água consultou-se o tarifário em vigor no Conselho de Bragança. Os metais pesados das águas residuais foram analisados de acordo com os procedimentos da norma ISO 15586. Presentam-se os resultados obtidos para o cenário 4, aproveitamento de águas polviais na lavagem do pavimento do pavilhão e nas máquinas industriais. Neste cenário, estima-se um consumo anual imensal de água de 1.112,08 m³ e 92,67 m³ respectivamente. Para os metros de dimensionamento propostos na NBR 15527, os resultados obtidos para o volume do reservatório foram Ripple 105 m³, Simulação 90, Azevedo Neto 65, Prático Alemão 67, Prático Inglês 16 e Prático Australiano 90 m³. Para o dimensionamento simplificado presente na ETA 0701 obteve-se o valor de 100 m³ e utilizando o mapa auxiliar de dimensionamento adotou-se o volume de 60 m³. É possível verificar que há divergências entre os volumes calculados pelos diferentes métodos. De forma que a escolha do volume do reservatório pode ser feita com base em aspectos económicos e disponibilidade espacial para suportar o sistema de aproveitamento de águas pluviais. O reservatório de 60 m³ seria uma escolha adequada, tendo em consideração a análise feita através de todos os métodos, estimando-se que garante um aproveitamento de água pluvial total de 1058,58 m³, ou seja, 95,19%, sendo necessária a utilização de água da rede pública de abastecimento apenas no mês de agosto. A área de captação do pavilhão também se mostra suficiente para suprir as necessidades. Depois de aplicadas as medidas, espera-se uma poupança de água potável de 62,12%, com uma redução na fatura annual de água de 3.674,42 euros, em relação ao valor inicial de 5.810,76 euros. Uma análise da viabilidade técnico-económica seria um trabalho futuro importante a considerar para a terminação do tempo de retorno do investimento da solução proposta para uma possível implementação no local. De referir ainda que a categoria Outros Usos, nomeadamente algumas máquinas industriais, gera uma grande quantidade de poluentes, entre os quais se destacam os metais pesados, cobre, crómio, níquel, chumbo e zinco. A equipa está a realizar pesquisas para avaliar o uso de resíduos agroindustriais, cascas de amêndoa, noz e castanha, na remoção de metais pesados das águas resíduas geradas e até um possível tratamento no próprio local. A biosurceção parece ser uma potencial alternativa às tecnologias convencionais para a remoção e recuperação de metais pesados de água ou efluentes. Este estudo demonstra que o uso de água de chuva deve ser promovido. As medidas propostas se implementadas poderão permitir a redução do consumo de água potável nesta indústria e, consequentemente, dos impactos ambientais da atividade industrial. Também contribuem para minimizar os picos de cheia em períodos de precipitação e os riscos de escassez de água na região. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Valência Silva Santos e vou apresentar sobre a modelagem tocastica da demanda de água domiciliar e impactos na gestão da demanda. Trabalho feito por mim, por Andressa Gadeia Eduardo Cunha, da Universidade Estadual de Freire de Santana, na Bahia, Brasil. A caracterização da demanda de água impacta em diversos segmentos. Entre eles, nós temos o design de redes de abastecimento de água. Nós temos também, podemos influenciar no dimensionamento de instalações hidrossanitárias residenciais. Podemos fazer através da caracterização da demanda de água, avaliação do impacto da inserção de aparelhos eficientes no nosso sistema e a simulação das vazões de esgotamento sanitário também. Existem duas principais metodologias para a caracterização da demanda de água. Entre elas, nós temos as instalações de medidores nos pontos de consumo ou micro ou macro medidores também nas saídas de redes. Porém, as instalações do mesmo é muito custosa. Então, diante desse custo, apesar de ser a maneira que vai trazer o melhor resultado, mais verídico, existem vários atores que estão investindo na modelagem computacional da demanda de água, paralelamente. e na modelagem computacional existem modelagens tanto de machine learning e redes neurais. Nesse trabalho, nós vamos abordar sobre a modelagem computacional e estocástica da demanda de água. Então, o objetivo desse trabalho é modelar os consumos total e por dispositivo hidráulico de água intradomiciliar com base na metodologia de superposição de pulsos retangulares de água por aparelho, uso e tipo de habitação, com aplicações de impacto de medidas de gestão da demanda e melhoria da eficiência de sistemas de abastecimento de água. Como modelo estocástico, a gente tem como definição um processo estocástico com uma variável que se comporta durante o tempo de uma maneira onde pelo menos parte é considerada randômica. Nosso modelo, nós temos duas principais variáveis de influência. Entre elas, nós temos os usuários, os moradores das residências, as características, a tipologia da residência e nós temos também as características e tipologias dos nossos aparelhos hidrossanitários. A partir dessas duas principais variáveis, nós vamos utilizar os dados tanto da literatura quanto das regiões de estudo para ajustar a estas distribuições de probabilidades que foram inseridas no modelo. Aqui nós temos a função de densidade de probabilidade, a média e a variância. No modelo, nós utilizamos a metodologia de superposições de pulsos retangulares de demanda. Cada pulso tem um horário de chegada, como está aqui nessa figura direita apresentada pela letra tal. Cada horário de chegada vai estar associado a um pulso de intensidade e duração. Quando a gente tem a densidade, intensidade e duração de cada pulso, a soma dos mesmos vão nos dar a vazão total do sistema, que é a demanda do mesmo. Então, a gente tem a somatória de pulso de índice de todos os aparelhos, de todos os usuários e de todos os residências para agilizar, fazer a contagem da demanda total. em relação aos usuários do sistema, a gente fez o recorte para a região da população urbana de São Paulo e para isso a gente tem que ter a quantidade de moradores por apartamento e a idade do mês que vai influenciar diretamente no funcionamento do nosso programa. Para esses dados, nós fazemos o ajuste da distribuição Gama e Weibo utilizando os testes de aderência de Kalmungorov-Skinrof. Já em relação às características dos aparelhos, nós temos os padrões estatísticos de uso de cada aparelho hidro-sanitário e foi utilizado do nosso modelo o lavatório, a pia da cozinha, o chuveiro, a máquina de lavar, a bacia sanitária e tanque. Cada um deles são diferenciados em relação ao uso individual ou coletivo e nós temos também a frequência duração e vazão para cada um desses aparelhos de acordo com a sua distribuição. de probabilidade e o parâmetro de cada distribuição. A idade de cada usuário vai influenciar diretamente no comportamento dele ao longo do dia. Então, de acordo com a idade a gente consegue atribuir faixas horárias de comportamento e a gente distribuiu a idade em cinco tipos de acordo com o comportamento matutino e vespertino para crianças e adolescentes, adultos ocupados ou desocupados, 25% da população desocupada e a partir dos cinco anos para pessoas mais idosas aposentadas. A gente fez análise aqui nesse modelo de dois cenários distintos. O primeiro cenário seria com aqueles dados que a gente colocou de habitações da região urbana seguindo o modelo de Ferreira e Gonçalves e que seria o modelo típico e o segundo cenário a gente fez a simulação para uma habitação brasileira na zona urbana fazendo a inserção de uma bacia sanitária com vazão fixa de 0,4 litros por segundo e duração fixa de 5 segundos e o chuveiro com a vazão fixa de 3 litros por minuto e duração fixa de 5 minutos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um dos resultados da nossa simulação que seria os hidrogramas para 5 mil domicílios. A gente vê que com a medida que a gente vai crescendo os pulsos a quantidade de domicílios analisados a gente tem uma suavização desse nosso hidrograma e também que com a inserção de aparelhos mais eficientes a gente tem uma diminuição desses picos de demanda. Os picos de demanda estão concentrados tanto na faixa horária da manhã quanto da noite principalmente relacionada ao comportamento dos nossos moradores então vai ser o horário que terão mais pessoas dentro da residência então é o horário de maior uso de aparelhos sanitários. A gente consegue fazer simulação para diversos grupos populacionais e a gente consegue extrair esses dados desses diversos grupos entre eles nós temos a simulação para 5, 50, 500, 5 mil e 50 mil domicílios com a taxa de ocupação de cada uma dessas simulações o consumo total e a relação então o consumo per capita também que se assemelha muito ao consumo per capita na região brasileira quando comparado com outros autores sendo que aqui no Brasil é em torno de 120 litros de habitantes enquanto que também quando a gente faz essa análise da relação de consumo com a inserção de aparelhos eficientes a gente nota que houve uma redução de em torno de 40% em relação do consumo sem os aparelhos eficientes também de cada simulação como a gente consegue ter os picos de demanda a gente consegue definir o nosso coeficiente máximo horário que vai influenciar diretamente para o dimensionamento de redes de abastecimento o coeficiente K2 ele consiste na divisão entre o pico de maior hora de consumo a gente tem um pico lá como mostrado no nosso hidrograma anteriormente e a vazão média de consumo quando a gente tem para cada uma da simulação a gente vê que à medida que a gente vai crescendo o nosso agrupamento populacional o nosso K2 vai diminuindo então a gente começa e isso a gente pode fazer um ajuste uma regressão linear como foi feito aqui para uma equação exponencial com um R quadrado de 0,89 a gente consegue perceber que o K2 ele se distancia muito para pequenos agrupamentos populacionais ao que foi exposto na NBR e a BNT 9.649 de 1986 pois o K2 ele para pequenos agrupamentos ele tem um valor muito maior e quando a gente faz o dimensionamento de redes para pequenos grupos isso pode acarretar o subdimensionamento das redes de abastecimento então isso é um dos pontos que tem que ser trabalhado no nosso sistema como conclusão desse resumo nós temos que a caracterização da demanda de água é fundamental para a utilização adequada dos recursos financeiros do sistema de abastecimento e análise e diagnóstico deve ser contínua o modelo criado ele atua como uma ferramenta com bom potencial de uso para o dimensionamento do sistema de abastecimento de água ele é capaz de caracterizar a demanda de micro componentes e diferentes agrupamentos populacionais e a possibilidade de criar séries históricas de acordo com as características das populações de entrada no modelo a gente vê também que a aplicação de medidas de gestão de demanda de forma hierárquica principalmente no banheiro conseguiu reduzir o consumo de água em torno de 40% enquanto também que a gente faz uma crítica ao valor exposto na NBR 9649 que é utilizada para dimensionamentos de redes de esgoto em relação ao valor do K2 há um agradecimento ao meu orientador Eduardo Coim por acreditar no meu potencial o professor Ando Gadé e ao EFES e a FAPES por fornecer recursos e suportes necessários para o desenvolvimento deste trabalho muito obrigado aos autores que realmente sejam online agradeço os contributos aos presentes também à nossa tisa da sala havendo mais comunicações vamos então para encerrar esta sessão muito obrigado senhores e senhores boa tarde sejam todos bem-vindos ao momento de agora certamente tão importante e também tão estratégico para as discussões que estamos tendo durante esses três dias de silubeza reunimos aqui especialistas que vamos debater durante esse momento nexo água energia e alimentação o nexo água alimentação e recuperação de nutrientes certamente são pontos fundamentais para que nós criamos toda a estratégia de desenvolvimento mas sim com a capacidade de entender os elos que são relacionados em todas essas áreas aqui que vão ser discutidas e portanto fazendo realmente o que precisamos para enfrentar as lacunas que ainda existem para que todos esses processos de metas estruturantes para o desenvolvimento aconteçam afinal de contas o tema do nosso silubeza é realmente levar condição das nossas reflexões aqui tidas poderem se transformar em concretas ações para todos que aqui estão e aqueles interessados que atuam diretamente nas áreas que aqui são discutidas eu sou Ivan Cardoso eles que não conhecem sou coordenador da câmara temática da ABS no Brasil e também diretor executivo da associação então para estar conosco aqui eu vou colocar em ordem de apresentação para nós trabalharemos com o Pedro discussão sobre entidade com a visão sobre o nexo na comunidade europeia também a professora Helena Ramos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa irá trazer para nós discussões referentes à importância da energia microhídrica no nexo água e energia e alimento teremos o professor Armando Silva Afonso que é vice-presidente do Clube Têrlo Mundial de Água da Federação Mundial das Organizações de Engenharia e a Mainá Coutinho que é presidente do comitê da bacia hidrográfica do Rio Guandu no Rio de Janeiro região que certamente também tem uma grande relevância hídrica para todo o país e para conhecermos as experiências e a visão deste comitê sobre o nexo água, alimentação e energia então aqui aos nossos colegas vão ter os momentos de falar se quiserem podem assistir as apresentações aqui sentados ali para ficar melhor porque se não vão ficar com o pescocinho torto e eu vou chamando um a um por apresentação nós temos para cada moderador dez minutos quando chegar aos oito eu vou ser o chato da vez de dizer assim faltam só dois então vamos tentar concluir aí a síntese das apresentações professor Pedro o palco é obrigado para falar deste assunto eu não trouxe uma apresentação e vou fazer aqui o enquadramento do nexo água, energia e alimentos eu vou começar primeiro com uma pequena história que é conhecida como tragédia dos segundos em que foi um conceito originalmente escrito por um matemático em 1968 William Lloyd em que alertava as pessoas para o seguinte se nós tivermos um pasto que é um bem comum e houver um pastor que tenha dez ovelhas as ovelhas vão se alimentar desse pasto e ele vai tirar o vendimento dessas ovelhas havendo três, quatro, cinco pastores vão começar a povoar esse pasto todos vão tirar um rendimento dessa digamos da pastagem das ovelhas e conforme vão acrescentando mais ovelhas ao rebanho vão portanto tendo os seus galhos mas o pasto vai ficando saturado a lógica racional do pastor e dos vários pastores é eu tenho uma margem de lucro por cada ovelha que eu acrescento o custo desse acréscimo que é a ocupação territorial e o consumo dessa pastagem dividindo por todos acaba por ser pequeno portanto no racional econômico puramente econômico dessas pessoas ele tem muito mais lucro do que o prejuízo só que se isto chega a um ponto de saturação o que vai acontecer é que deixa de haver pasto e todos vão perder portanto isto está designado como a tragédia dos comuns o que é que eu vejo aqui na questão esta questão do nexus água energia e alimentos surgiu um bocadinho para fazer face à evolução da população no mundo nós vamos passar de 7 bilhões para quase 10 bilhões em 2050 e a terra aparentemente e agora não está pensada nem desenvolvida para que haja água para que haja energia e para que haja alimentos outra coisa que também vai ocorrer é que nós temos muitos países em vias de desenvolvimento e muitas famílias com poucos rendimentos que têm pouca utilização da energia por exemplo que o desenvolvimento das economias vão atingir outro tipo de patamares vão querer utilizar a energia portanto vamos estressar mais a energia e o que tem-se passado na Europa a nível de nexus existem muitos estudos existem desenvolvimentos na área da energia na área da intensificação de alimentos e também na área da realização da água mas não está pensado em conjunto há muitos estudos pilotos mas ainda não estamos numa transversalidade desse pensamento mais digamos mais que os três parâmetros a explicação que eu imagino para esta situação na Europa é que na Europa até agora recentemente era impensável refaltar alimentos não havia esse risco ou infelizmente com a guerra na Ucrânia e que são tanto a Rússia como a Ucrânia que são dois dos maiores produtores de cereais começa-se a falar que poderá haver escassez de alimentos do mundo isso pode ser um driver impulsionador do Nexus outra coisa que também é resultado da guerra é o preço da energia está a escalar de uma forma incrível na Europa porque a maior parte da energia vinha do leste da Europa e deixou de vir nós temos um caso cá em Portugal nós no final do ano fechámos as centrais de carvão para a produção de energia elétrica a EDP não deixou de turbinar água em Castelo de Pós os níveis baixaram em Janeiro já com a perspectiva que o ano ia ser muito cedo os níveis da barragem estavam baixíssimos ou seja produziu-se energia não se teve em conta a água depois a nível da da utilização da água eu lembro-me há uns anos na minha vida profissional ter recebido há uns anos há 10 ou 12 anos ter recebido uma comitiva de Bélgues vieram visitar uma estação de tratamento onde eu era o responsável e eu comecei-lhes a explicar a tecnologia eles de repente interromperam a missão perguntaram como é que vocês reutilizam a água pela tecnologia ele conhece a tecnologia de tratamento a reutilização não estão preparados até há muito pouco tempo os países do sul têm uma preocupação mais checos têm uma preocupação em reutilizar e temos o caso de sucesso de Espanha que tem níveis de reutilização altíssimos temos que a seja de água elevada a nível de Portugal já vai havendo uns projetos ainda poucos mas com grande potencial e depois nos outros países nórdicos europeus começa a haver agora a perspectiva dessa necessidade e daqui passo um bocadinho para esta área do tratamento das águas residuais e do conceito de fábrica de água nós onde eu trabalho deixámos de utilizar a expressão estação tratamento de águas residuais e passámos a usar a expressão fábricas de água porque efetivamente é um bocadinho é uma unidade industrial mas tem uma perspectiva de produção a utilização das lamas como destino final na agricultura é uma realidade há muitos anos mas aqui a necessidade é escoamento das lamas que tem que decidir porque senão as edades param a produção de energia elétrica a partir das distções anaeróbias é uma realidade porque também implica haver uma diminuição de custos e a reutilização ainda não era uma realidade a reutilização era uma pequena realidade digamos de uma utilização interna que anda cerca de 1,2% de todo o coláculo que é tratado mas atualmente já temos projetos estão projetos em curso para alargar muito mais este número o que é que eu quero dizer com isto na Europa como não é crítico ou não era tão crítico ou cada vez mais está a ser crítico esta trilogia de água energia e alimentos eventualmente só agora é que começa a ter uma pressão para ter um desenvolvimento conjunto pois são coisas que são extremamente lógicas sem água não há energia sem energia não há alimentos e se não houver água também não há alimentos e começa a situação funcionar dessa forma A minha perspectiva é que o mundo recentemente está drasticamente a mudar tivemos a situação de guerra tivemos a situação da pandemia verificou-se que as economias a nível global são muito frágeis porque ao longo dos anos procurou-se sempre o custo mais baixo não o custo mais resiliente então passámos a consumir todos microchips da China a China ter fechada não há cagos para ninguém atualmente e tem sido assim muito muito focado o que eu acho que vai acontecer e nós também temos aqui tivemos aqui outro exemplo em Portugal há muito pouco tempo há cerca de 5 ou 6 anos nós tivemos com greve de camionistas de transporte de combustível 3 ou 4 dias e o país parou ou seja a sociedade é muito muito frágil há pequena perturbação tem logo consequências e depois são consequências difíceis de resolver se a Europa não começar a pensar de raiz e bem estruturado independentemente de ter o recurso ou não em água energia e alimentos e não pensar nisto só como uma forma de ajudar países que não têm este recurso que nós estamos em situações em África em alguns países da Ásia em alguns países da América Central esses sim já estão para lá da barreira não têm mesmo recursos e aí então há projetos mais transversais a Europa vai passar a mal por causa portanto a perspetiva que eu tenho é que no meu sentido positivo é que haja uma preocupação cada vez mais presente desta situação e que se comece a estruturar projetos para implementar não para como meros estudos para começar a desenvolver esta trilogia de uma forma muito real de uma forma muito sustentada com efeitos em 2050 que é mais ou menos amanhã nós não estamos muito longe dessa dessa data portanto já não tenho mais mais coisas para transmitir porque andava aqui o senhor Pedro queremos lhe agradecer pela atenção eu acredito que nós fazemos essas presentações e depois abrimos para o debate ao fim com as perguntas melhor então por favor graças professora Helena Ramos do Instituto Superiotecnico da Universidade de Lisboa sua apresentação do Instituto Superiotecnico Obrigado. Obrigado. E agradecemos-lhe a dirigir a comprensa. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite, em especial pela professora Cristina. Portanto, sem mais demoras, vamos avançar. O tipo é a importância da energia microlídrica no que abre energia e alimento. Portanto, é uma perspectiva diferente. Podemos ver aqui. Muito bem. Eu tive recentemente um projeto, um projeto de Rirão. O projeto de Rirão tem a ver com a produção de dependência energética no setor da água. E uma das componentes que nós abordámos foi precisamente a criação de microlídricas e de que forma é que elas podiam ser aplicadas dentro do setor da água. Eu vou guiar isto. Podemos ver os países que tiveram interação nesse projeto, da área atlântica, da Europa, portanto, do Rio de Janeiro, parte de Espanha, parte de França, parte do Unido e a Irlanda. Foram cinco países onde fizemos intervenções em alguns dos componentes do setor da água. Podemos ver aqui, neste esquema muito simples, onde é que se pode aproveitar o excesso de energia. Sempre que tivermos, muitas vezes, nesses sistemas de proceduridades, excesso de energia de pressão, portanto, excesso de pressão, eu posso aplicar, na maior parte das situações, a solução microlídrica e estar, ao mesmo tempo, a controlar a pressão, ao controlar a pressão, controlo as perdas e, portanto, posso também, ao mesmo tempo, estar a produzir energia. Temos feito algumas parcerias, até com o Brasil, com a empresa Higra, e, portanto, eu tenho também contacto com eles e já fizemos aqui alguns seminários interessantes. Portanto, é do interesse da comunidade do setor da água apostar na eficiência. Na eficiência dos sistemas, nomeadamente nos sistemas de bombagem, nos sistemas gravíticos, sempre que houver excesso de pressão, excesso de energia ou a carne hidráulida, nós podemos retirar esse excesso de pressão e transformá-lo em energia. Repare-se aqui que a água, a energia e os alimentos são recursos interdependentes, como foi dito aqui na apresentação anterior, e podemos ver que o crescimento populacional, as crises energéticas, a crise energética atual, portanto, conduz a que, muitas vezes, temos que criar novas soluções. A inovação é importante, mesmo com sistemas existentes, onde podemos utilizar aqui e aplicar a economia circular, ou seja, tem a infraestrutura que existe, porque é que eu não utilizo essa infraestrutura, se tenho um cobalto que tenho que garantir durante 24 horas por dia, se eu tiver excesso de pressão, eu posso aproveitar esse excesso de pressão. E, ao mesmo tempo, estou a reduzir as perdas de água. Como sabemos, há uma regulação direta entre a pressão e as perdas de água. Eu vou simplificar a minha apresentação, porque não está nem falo nem de nada. Portanto, o que é que devemos dizer aqui? Sabemos que é necessário, realmente, ter uma visão integrada, conforme foi referido. Uma visão integrada é importantíssima. Há uns anos atrás pensávamos, a água é só a água, a energia é só a energia, e agora não, chegamos à conclusão que, realmente, está tudo interligado. Ou seja, sempre que houver alguma alteração, isto vai dar origem a algumas interferências nas diferentes direções. E, portanto, os apreendimentos hidroelétricos, que nós passamos a chamar como hidroenergia oculta, porquê que é oculta? Porque eu não vou construir uma barragem especificamente, para construir aquilo, não. Eu tenho as infraestruturas existentes e vou simplesmente aplicar, em bypass ou mesmo em linha, posso aplicar uma microlídrica e posso localmente estar a produzir energia. E, ao produzir energia localmente, pode, essa descentralização de energia traz-se enormes vantagens. Podemos ver aqui alguns pontos fortes, dessas hídricas que nós digamos hídricas ocultas, num contexto da crise global energética e das alterações climáticas. E, portanto, além de produzirmos uma energia limpa, e da redução de impactos devido à economia de construção, não precisamos construir nenhuma infraestrutura, elas já existem. O importante, forte, um ponto forte das microhídricas também, é que elas vão funcionar nas horas de ponta, nas horas de ponta, onde é mais necessária a energia. E, portanto, se repararem, o diagrama de carga do consumo de água e o consumo energético são muito semelhantes. E, portanto, podemos utilizar. E mostro aqui alguns exemplos, vamos passar rapidamente. E podemos ver aqui, existe já a tecnologia, estamos anos atrás, começamos com umas microhídricas, depois deixámos, passou a ser só as grandes hídricas, depois as pequenas hídricas, e agora estamos a voltar. Portanto, isso é um bocadinho cíclico. E chegamos à conclusão de que existe um brano preferencial. E neste projeto, onde eu tive alguma intervenção, pelo projeto Redown, nós fizemos uma avaliação do potencial energético disponível naqueles países, naquela zona atlântica da Europa. Podemos ver aqui algumas instalações onde fizemos aplicações. Já há muita publicação que já foi feita nesta área, portanto, há muita investigação já feita. Eu, através do Laboratório de Hidráulica e através do Laboratório da IGA Energia, fizemos já muitos ensaios, muitos estudos, publicámos muitos trabalhos nessa índole, e, portanto, traz-nos alguns conhecimentos e conclusões promissoras. Podemos ver aqui alguns impactos dos potenciais ao nível dos custos, por exemplo, de algumas barreiras, mas existem ainda algumas barreiras. Nós temos de verificar que, para implementar uma microlédica num sistema de abastecimento, por exemplo, depois as pessoas pensam, ah, mas isto vai ter interferência agora com o EDP, com não sei o que, não, não, não. Não, podemos utilizar como se fosse uma bomba até para autoconsumo, que é o melhor autoconsumo nesse tipo de situações. Em termos de potências relativamente baixas, onde os investidores não estão muito interessados, ah, a potência é pequena, portanto a energia que eu vou produzir é pequena. É, mas se eu multiplicar isto por 100, além, se calhar já não é assim tão pequeno, não é? Porque devemos ter vários locais e foi essa análise que nós tentamos trazer aqui. Mostra aqui algumas máquinas hidráulicas muito simples, têm que ser simples e de baixo custo, não é? Porque a potência é baixa, portanto a energia que se vai produzir também é baixa, logo não se está aqui à espera de ganhar muito. Mas, ao fim de alguns anos, se eu aplicar isto em vários locais, não é uma solução a dispersar. E, portanto, fizemos algumas estimativas diferencial energéticos no setor da água e esta estimativa certamente foi subestimada, porque é difícil, como sabem todos, temos dificuldades que a própria indústria nos forneça alguns dados e, portanto, temos que fazer uma estimativa com base em alguns casos todos e tentamos depois extrapolar, arranjamos alguns parâmetros para poder extrapolar. E ficamos, por exemplo, com uma ideia aqui neste quadro. Como veem, temos aqui a Irlanda, a França, Portugal, a Espanha e o Reino Unido, das áreas que não mencionei, em função da população que será abastecida por esta rede de água e podemos estimar que, para Portugal, por exemplo, totaliza uma potência estimada nestas micro-hídricas, da ordem dos 20 megawatts, 20 megawatts. Está aqui distribuído pelas diferentes áreas do setor da água e estes resultados, o que é que nós vamos mostrar? Vamos mostrar que a tecnologia micro-hídrica pode-se desempenhar um papel importante nos diferentes setores da água, analisá-los e contribuir, desta forma, para a redução do consumo de energia hídrica e, ao mesmo tempo, permitir a redução da pegada de carbono e das perdas de água. Portanto, temos aqui algumas estimativas. Podemos ver que, em Portugal, normalmente estes valores nos próximos anos, 10 anos, 20 anos, portanto, mantêm-se. Mas há outros que não. Isto porque a população também não se espera que augmente muito aqui em Portugal. Portanto, isto está um bocado mal em tempos económicos, muitos jovens vão para fora e, portanto, pensa-se que a estimativa dá-nos essa ordem da vida. Em termos de consumo elétrico, aqui podemos ver uma estimativa de consumo elétrico nesta coluna aqui da esquerda, neste gráfico, das infraestruturas do setor da água em Portugal e aponta para um consumo de eletricidade da ordem dos 183 gigawatts hora nos sistemas de água portável e, depois, menores valores, aqui, como podemos ver, isto em gigawatts, aqui está em megawatts hora, portanto, estou a falar de gigawatts hora, para as outras áreas do setor da água, uma alimentação das residuais industriais, da indústria e da própria reta. E as emissões que podem ser evitadas se utilizarmos essa tecnologia microlíquica. Isto é importante, essas emissões. Estamos preocupados com o ambiente, portanto, é importante. E o que podemos ver? O potencial estimado de produção de energia em Portugal, da ordem dos 166 gigawatts hora, agora é a energia produzida, não é, porque tem-se estado na energia produzida, ao setor da água potável, depois passarmos os residuais, aqui a verde, para a reta. E assim como o potencial de emissões podem ser reduzidas, utilizando essa tecnologia, que são significativas. Bom, em termos de como quantificar o nível do benefício associado à análise, pode variar dependendo do conceito que se pretende dar ao uso dessa energia. Por exemplo, se a opção for de uma microlíquica ligada à rede, a receita é o resultado da venda de velocidade à rede, que não é a melhor opção. E a energia, a rede elétrica nacional, paga-nos muito pouco, apesar de ser uma energia verde, mas paga-nos pouco. Ao passo que, se eu tiver um autoconsumo, que é isso que eu vou mostrar a seguir, se repararem os custos, isto aqui é uma estimativa de custos para os diferentes países que nós analisamos, da União Europeia, da Zona Atlântica, e para o autoconsumo, conseguimos ter um benefício bem melhor. Passamos, por exemplo, de 5 cêntimos para 14 ou 15 cêntimos, e isso é a tendência a aumentar, em termos de como se, eu não preciso comprar essa energia EDP, e portanto, estou a utilizar essa energia, e aí podemos dizer que essa receita de energia gerada é contabilizada com uma redução dos custos avaliáveis da eletricidade adquirida da rede elétrica nacional. Bom, relativamente a esta, aqui podemos dizer qual é a estimativa que podemos ter para a água que estava da ordem dos 97 gigawatts hora, de energia para Portugal, para o plano de Portugal, onde se analisaram 8 mil locais identificados dentro dos países da Zona Atlântica. Podemos ainda ver, esta atuação, por exemplo, para a irrigação, é baseada no boliche, isto é um valor, são resultados muito recertos, portanto, da maior importância, e que isto levou 4 anos, este projeto levou 4 anos, portanto, está aqui muito trabalho, e dá-nos uma indicação subestimada, claro, porque depende dos dados que nós temos, e portanto, da ordem, por exemplo, para a irrigação da ordem dos 24 gigawatts hora, prevendo-se, no entanto, que possa ser subestimado. Estima-se ainda o potencial hidroeléctrico oculto, por exemplo, no setor da água, nos 27 países da União Europeia, agora fizemos uma extrapolação para a União Europeia, para o máximo de 3.700 gigawatts hora por ano, o que representa, isso sim, são valores que eu estou a lançar e não diz muito, mas, enfim, podem apontar e ficam com uma noção, não é? Que representa uma compaça económica e ambiental que o centro da ordem de 313 milhões de euros, está bem? Se eu conseguir produzir esta energia com base na hidroeléctrica e de 1 milhão de toneladas de CO2. Portanto, isto é um, é significativo, embora as regiências sejam pequenas, vamos falar de regiências superiores a 2 kWh, até 5, 100 kWh no máximo. Bom, em termos de vantagens e para terminar, posso dizer que quando estamos preocupados em rumar em direção à eficiência energética, à recuperação da energia, agora vou dizer isto tudo, à transição energética, à economia circular, não é? A desreconização dos sistemas do sector da água, é muito importante isto. Temos algumas funções técnicas interessantes que são confiáveis, com base nas microlíderas que já temos no NOA, muito importante. Temos fácil aplicação e flexibilidade para adaptar aos objetivos, como bem, temos que ter quedas altas, quedas médias, quedas pequenas, quedas grandes, temos que ter caudais grandes, caudais pequenos, temos capacidade de criar soluções para este tipo de soluções, para este tipo de situações, temos uma elevada taxa de eficiência energética, temos comparado com outras energias computadas, e temos uma longa vida, embora tínhamos que prever 20 anos de substituição dos equipamentos, mas que na totalidade estes empreendimentos como um sistema de bombagem pode durar 20 anos a situação. Enfim, em termos económicos temos mais custos de investimento, que é o ideal para poder aplicar e desenvolver essa distribuição e cortar as barreiras que ainda existem, porque as pessoas ainda vão a desconfiar, eu lembro que em 1999 fui a Roma, amanhã e vim ao fim do dia, fui lá fazer uma apresentação e vi sobre isso, utilizar bombas a funcionar como terminas. Eu tenho bombas no mercado, posso ir lá buscar uma bomba, são mais custos e aplico e desenvolvo. E fizemos várias aplicações já ao nível deste projeto, já aplicamos umas 5 situações deste projeto. Mas em termos sociais e ambientais, só vou ter algumas delas, vamos, por exemplo, permite a água disponível para outros fins, eu posso utilizar uma forma em que a água é essencialmente para abastecer, por exemplo, a água botada, eu posso utilizar essa água também para produzir energia. E portanto, não estamos aqui muito sectorizados, muito, ah, eu só faço isso, eu não posso mexer no outro, não podemos, temos que ter capacidade de ter uma visão integrada e conseguir trazer soluções e melhoras. O Mase, em Naoal, já há bem visto. Portanto, em termos ambientais, enfim, não produz emolições, evita os retários existem aqui alguns estéticos, permite produzir energia de forma descentralizada também, permite produzir a produção ou o consumo de energia em determinado local, autossuficiente, e combinar com outras fontes renováveis, por exemplo, combinar castular, enfim, isto foi o máximo que eu consegui encurtar. principalmente que eu também vamos fazer nós temos que fazer o que existimos a infraestrutura, tínhamos uns tempinhos já dados pelo professor Pedro, então, continuou com a senhora. Agora vamos ouvir o vice-presidente do Comitê Nacional, do Comitê Mundial de Água, da Federação Mundial das Organizações de Engenharia, o professor Armando Silva Fosso. Muito obrigado, óbvio. Com oito minutos de direito estamos chegando ao seu fim de apresentação. Muito obrigado. Para quem não conhece a Fomói, já agora a Fundação Mundial da Organizações de Engenharia, que tem o Comitê Mundial da Água, é uma organização que foi criada em 1968, hoje representa cerca de 100 países, 30 milhões de engenheiros e é um organização de suporte da ONU no que diz respeito à promoção do SG, do Objetivo de Inglês que se destacava 6, bem como dos relatórios que a ONU faz anualmente, o suporte é dado exatamente neste Comitê Mundial da Água que é presidido por um espanhol Inácio Castelão e o vice-presidente de Carvalho do Finsil português que estamos a liderar este Comitê neste momento desde o ano passado. Bom, eu vou falar sobre o que é que se sabe a energia e nutrientes no setor urbano. De facto, se pensarmos bem pelas nossas casas passam três coisas, consumimos três coisas, três recursos, energia, água e nutrientes. É o que passa às vezes nesses casos. E todos nós temos consciência da limitação dos recursos do nosso planeta, da necessidade de uma produção circular e da questão das alças climáticas. O foco tem estado, como nós sabemos, na energia, tem estado muito na energia, começa agora a estar na água de certa maneira e nos nutrientes também, um pouco por causa da guerra no Brasil-Ucrânia, mas isso é menos uma antecipação de um problema que está a partir e que já vamos falar sobre isso. E nós, enfim, hoje falamos, por exemplo, dos edifícios de zero energia, que já são uma realidade, alguns sítios, mas temos que pensar em edifícios de zero água e em edifícios de zero nutrientes. Na realidade, o problema é que tudo isto está relacionado. Podemos falar de energia em nossa casa, de água em nossa casa, sem falar em energia, como vimos na apresentação anterior, não podemos falar em nutrientes também, sem falar em água, portanto, a questão, a energia é importante, sem dúvida, 33% do consumo de energia em Portugal é nos edifícios, na fase 1, nos edifícios, na fase da construção, na fase de munição, na fase 2, grande parte do que está a mente a produzir esse consumo de energia, portanto, ele tem um peso muito grande, realmente, e tem todos os efeitos nas alterações climáticas, que nós sabemos. O setor urbano também é responsável pelas emissões, principal responsável das emissões ligadas aos efeitos estúpidos, enfim, é claro que tenha alguma prioridade, alguma atenção especial na questão da energia. No entanto, eu queria mostrar que isto, penso que foi um erro que até tem sido cometido pela Europa nos últimos anos, que não ligar sucessivamente, enfim, agora está-se a inverter essa análise, felizmente, mas não ligar muito à relação à água em energia nas nossas casas. De facto, quer a profissão da água em energia, isso é o mais evidente que todos se percebem, há uma profissão indizinha, mas não só, na água em energia também. Aqui em Ávore, por exemplo, nós, cerca de 2 kg por hora são consumidos no ciclo urbano da água, desde a captação, bombagem, tratamento, vai para nossas casas, sai de nossas casas para realizar o saneamento, tratamento, são 2 kg por hora que promete tudo. Se fizerem as contas, a descarga do autocrismo na água fria são 18 lotes, 18 lotes de hora. O que significa que estava para uma lâmpada de 3 leds, 3 lotes acenderem durante 6 horas. Enfim, se tivéssemos uma lâmpada ligada ao autocrismo ao vaso sanitário, como dizem no Brasil, não é? Se tivéssemos uma lâmpada ligada e cada vez que eu descarregasse o autocrismo ao levantar a acendência de 6 horas, se calhar tínhamos outra sensibilidade sobre o nexo de água e energia dentro de nossas casas. A questão que foi aqui falar das micro-terminhas também já agora, já está na proposta que há aqui que fez na visão do regulamento, já está contemplada para a entrada para os filhos particulares mesmo, portanto já particularmente também será certa a mesma solução que irá a ser utilizada no futuro. Portanto, a questão da água e energia é um nexo muito importante das casas, porque digamos, como costumam dizer, não há água sem energia, não há energia sem água, as duas tecnologias, as duas recursos são ligadas, mas as nossas casas é particularmente importante este nexo que existe entre o que o nosso consumo de energia que existe muitas vezes não é visível, não é lâmpada, é o consumo direto e o uso da água. Também gostaria de vos falar que algumas, hoje em dia também a propósito desta questão de edifícios de zero energia, zero água, zero nutrientes, temos que caminhar para lá, estamos só focados neste momento ainda só olhados para os de energia, temos que ir para os outros rapidamente, e se calhar eles não são interligados, temos que ter algumas tecnologias que nos permitem salvar, poupar energia, como por exemplo a utilização de dispositivos eficientes, nós em Portugal ainda temos chuveiros à venda no mercado de 20 litros por minuto, por exemplo, quando é vulgar em muitos países utilizar esses chuveiros de 3 e 4 litros por minuto, portanto, há um desperdício enorme de água que representa simultaneamente despedição de energia como é evidente, nos autocríticos por exemplo, nós trabalhamos nos vassos sanitários, nós trabalhamos com, ainda há muito tempo tínhamos 9 litros e 7 litros e meio, felizmente já temos os 6 litros e 4 litros e meio o chamado de descarga, mas é preciso chamar a atenção que estas questões têm de ser tratadas de uma forma global, por exemplo, não podemos pôr autocríticos 3 litros como tem os peritos nórdicos sem alterar substancialmente o regulamento o calculo das redes tem que ser diferente o calculo as nossas redes em Portugal penso no Brasil os autocríticos são 4,8 litros são a medida menos arredondada mas não podemos digamos a eficiência indica está ligada a uma série de coisas tudo isto tem que ser visto num contexto global porque se eu quero utilizar autocríticos de baixo de baixo volume eu tenho que alterar justamente as redes não posso fazer o que faço agora há obstruções não há arrastamento sólido tudo está implicado tudo está relacionado temos de ter consciência não é só dizer a partir de amanhã os autocríticos são mais pequenos não pode ser só por aí a eficiência indica passa também por outras tecnologias que se fala muito hoje em dia a sanibilização o nexo é um desastre devemos ter consciência disso o ciclo de água aqui já veio na parte do componente de água apresenta cerca de 1 kWh por metro que chega às casas a sanibilização ainda está nos 3 kWh por metro que é o triplo em termos de energia estamos a falar ainda de uma tecnologia que apresenta o triplo do que nós temos hoje ocorrentemente o preventivo de água das chuvas é uma tecnologia muito importante sai muito bem de Portugal o Brasil já nos deu lições em relação a isso e São Paulo já é obrigatório penso em algumas condições já tem há muitos anos uma norma brasileira que aliás teve por trás e digamos ajudou a fazer as nossas especificações técnicas 0701 que temos cá em Portugal deixamos de usar até agora portanto e através de um autor que o professor Polínio Tomás que veio cá a Portugal e ajudou a construir aquela especificação técnica na altura e já há mais de 15 anos o Brasil há muito tempo que trabalho no aplicativo da água da chuva que é eu diria neutro do ponto de vista energético porque obviamente que ao aplicar a água da chuva eu poupo aquele que na outra hora promete na rede pública mas pelo outro lado estou a pressurizar dentro do próprio edifício porque tenho pressurizado depois essa água a reposição de águas cinzentas também é uma tecnologia que se fala muito hoje em dia que pode ser feita ao nível do edifício e deve e há soluções para isso mais tempo de proteção e de grande tempo de proteção para as pessoas coletivas mas digamos que é aplicamente judicial do ponto de vista energético a menos que se faça a recuperação da energia térmica nos referentes e até o ícone fala-se neutra mas também do ponto de vista energético que há uma relação de naturalidade em relação a essa solução bom mas irei falar dos nutrientes e o que é que os nutrientes têm a ver com as nossas casas bom tem muito já não falo do meio rural da utilização do composto para comadul mas acima de tudo há aqui um recurso que é chave tudo isto que é chave para a humanidade que se chama fósforo e o fósforo desaparece-se da cadeia da cadeia de valor digamos assim através das urinas é pedido das urinas e cada um de nós elimina um grama de fósforo por meio qual é a população do Brasil? quantos habitantes tem o Brasil? é muito dia 200 quase 200 milhões portanto todos os dias eliminam 200 200 toneladas de fósforo que se perdem completamente o fósforo já está a desaparecer no planeta o fósforo é o momento essencial para os fertilizantes ele só existe na Rússia e agora percebemos porque é que o secretário-geral da ONU disse há dias que estamos preocupados com a falta de alimentos este ano mas para o ano vamos ter falta de agudos que é bem que os fertilizantes que se sabem pior porque enfim é um lugar no fecho da Rússia só há na Rússia só há em Labrox na China e alguma coisa nos Estados Unidos portanto o fósforo está-se a perder e nós todos os dias deitamos fora como é Portugal somos 10 milhões 10 tomadas de fósforo para a Rússia e isso não é recuperável não há tecnologias que permitam que começam a aparecer a nível mais teórico para recuperar este fósforo nas águas nas ruas que permitam fazer este trabalho a solução que tem sido avançada é recuperarmos as nossas casas curiosamente repensarmos toda a nossa casa de banho nosso quarto de banho para recuperarmos aí as origens ao fósforo e não é novidade os chineses têm na China há 700 mil as chineses separadoras 700 mil os suecos já têm 140 mil sanitas separadoras fabricadas por causa da Suíça na Suécia que é no mix separadoras de urinas se calhar temos que começar a pensar em ter os urinóis femininos nas casas de banho nas nossas casas de banho nem em casa ou mesmo urinóis normais nas casas de banho nós temos que recuperar o fósforo na origem e a origem principal causa da perda do fósforo é as nossas casas somos nós e portanto podemos usá-lo inclusive nas nossas casas uma cultura verde outra tecnologia futuro se calhar podemos fechar aqui um ciclo podemos usar a agricultura urbana mas de facto temos que pensar e quanto antes na questão do fósforo o fósforo é fatal perguntarão as reservas de fósforo quantos anos duram as que existem há alguma discussão sobre isso há quem diga que só duram 40 anos há uns que dizem que dá para 300 anos seja o que for se não forem os meus netos são os meus tetra netos que irão ficar sem fósforo se não tomarmos medidas em relação a este ponto é fundamental que pensarmos a casa do meio pensarmos a questão dos nutrientes não olharmos só para a energia em que estamos focados começar a olhar também para a água e começar a olhar também para a questão dos nutrientes e para a recuperação só queria terminar dizendo que há exemplos interessantes já na Europa por exemplo na Holanda a empresa que faz distribuidora água em Mestredão ou até Neto já todos os sanitários públicos as unidas sobrecolhidas nós podemos aplicar diretamente a urina depois como fertilizante depois de maturada uma hora de dois três meses ou podemos extrair o fósforo e depois utilizar o fósforo como componente dos fertilizantes mas os valandeses já fazem isso digamos que em Mestredão é uma experiência piloto mas já estão a fazer isso portanto isso é um recurso que eu consegui mostrar vou-lhe lá mais já esgotei os meus recursos que me deram foi oito minutos que é o que eu gostei importante do que tem mas só queria dizer que tudo isto está interrelacionado não tem que durar só para a energia de energia temos que olhar para a energia água e nutrientes são os três recursos fundamentais que nós desperdiçamos neste momento que não se voltam a fabricar digamos que a água cai em ciclo os casos são diferentes cada caso é o caso não é exatamente o mesmo modelo de desperdício mas de facto temos que olhar para estes três recursos de maneira integrada e no futuro digamos que ao nível das nossas casas ao nível do mesmo do setor urbano não é só no setor rural também é no setor urbano eu acho que os devem integrar devemos estudar tudo isto de maneira analisar tudo isto e olhar para si porque isto é realmente o que passa para as nossas casas o que passa para a nossa mão e aqui que nós desperdiçamos e que não voltamos a ter consistência muito obrigado eu sou Afonso o termo moderador desta língua está sendo muito fácil porque eu não preciso ficar dizendo que está faltando 12 minutos as pessoas estão acabando aqui eu não estou sendo chato da vez portanto agora nós iremos partir para a apresentação da Mainá Coutinho que é presidente do comitê da bacia hidrográfica do Rio Guandu no estado do Rio de Janeiro Brasil a Mainá também é presidente do do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do estado do Rio de Janeiro 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 Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer aqui para o Comitê Guandu poder participar da mesa aqui junto com vocês. E, assim, o que eu trouxe um pouquinho agora para vocês para conversar são de algumas ações que o Comitê Guandu tem. E o Comitê Guandu, ele desenvolve diversas ações altamente integradas sob o ponto de vista de segurança hídrica, segurança energética, segurança alimentar do nosso Nexus. E, assim, é um comitê que a gente conta com diversos segmentos, empresas, sociedade civil organizada e poder público. E, assim, o que eu posso dizer para vocês é, dentro da nossa região de atuação, eu posso dizer com total segurança aqui o conceito de Nexus. completamente no nosso DNA, no DNA do Comitê Guandu, porque a gente está numa região hidrográfica, né, que a gente tem diversas áreas, assim, rurais, né, áreas rurais. Além disso, enfim, nós temos também todo o curso hídrico, né, que abastece a estação de tratamento de água, responsável por toda, praticamente toda a região metropolitana do estado do Rio. Ela vem de uma transposição com virtude, né, de ter a questão energética. Então, assim, esse conceito está arraigado na gente, está no nosso DNA, e por isso todas as nossas ações são absolutamente sinérgicas, né. Então, assim, vou passando aqui, eu pretendo fazer uma apresentação bem rapidinha. E aqui, como eu falei, né, a gente tem diversas ações que são altamente integradas, justamente o que a gente faz a gestão integrada dos recursos hídricos e compartilhada. Então, essas aqui são algumas de nossas ações, né, só para citar dentro disso que eu comentei. A gente tem o Sane Arrugandu, que é a execução, né, de obras de saneamento mesmo, de tratamento de esgoto para regiões rurais e periurbanas. São 25 estações de tratamento de água, que você... Enfim, acho que na terminologia de vocês, de estações de tratamento de esgoto, na terminologia de vocês, acho que seriam etarso, né. E mais de 7 mil soluções individuais, especificamente para áreas rurais. E aí até soluções alternativas mesmo, com bananeiras, enfim, realmente para a gente complementar o tratamento de esgoto na região. A gente tem o Observatório de Vaceia, que são mais de 200 estações de monitoramento, são quase 200 estações de monitoramento palioquantitativo da região hidrográfica. Isso é justamente com o critério de vazão, qualidade, pluviometria, nível. E temos também o Siga Guandu, que, enfim, toda a parte das informações geoambientais da região hidrográfica se encontram disponíveis no Siga Guandu. Elaboração dos planos municipais de Mata Atlântica, né, que a gente foca muito na questão da conservação, né, da parte da conservação florestal e pretendemos ter um banco de áreas para serem restauradas com isso. A gente tem vários projetos também de fomento atestivo e temos os planos de educação ambiental que estão sendo feitos ali para todos os municípios da nossa região hidrográfica com o olhar da bacia. E, assim, tentando dar um apanhado geral por conta de ser um comitê com ações amplamente, são ações diversificadas que se integram nesse objetivo, mas a gente gostaria muito de dar o foco no nosso programa de produtores de agrofloresta, que é totalmente dentro do conceito mesmo de nexo de água, alimento e energia. E aí, assim, dentro do conceito, a gente tem o programa de produtores de agrofloresta, que é uma parceria do comitê com a Embrapa, Solos, a AGVAP e também o Crescentiféptico, que é uma organização da sociedade civil. E, assim, o objetivo é a gente pegar áreas demonstrativas, áreas específicas, onde a gente, nessa área, consiga fomentar técnicas de boas práticas que aumentem a produtividade do cultivo agrícola e que mantenha esse cultivo com alto nível de sustentabilidade. E aí, por isso, a gente comentou o que a gente chama dos sistemas agroflorestais. O objetivo dos sistemas agroflorestais é ter nessas áreas justamente o cultivo agrícola e também o manejo de mudas da questão da recomposição florestal de uma maneira integrada e que faça o controle de toda a degradação ambiental daquela região. E, assim, a gente consegue, objetivando que esses produtores, eles usem as terras dele para, é claro, ter o seu ganha-pão, ter os seus recursos financeiros, enfim, mas que também tenha esse olhar da recomposição florestal justamente em razão da segurança hídrica, que é um dos focos mais importantes aqui para a gente, mas é claro que com esse olhar superintegrado, então, o produtor, ele consegue gerar renda para ele e para a família dele e ainda ajudar-se a um produto que a gente chama de produtor de água. E, assim, esse programa é um programa que dá muito orgulho para a gente, ele está completando 12 anos agora, temos diversos municípios que foram contemplados. Então, a gente gera benefícios ambientais associados. Então, eu queria até passar um videozinho, não sei se serei permitido. Permitido. Posso rodar para o seu tal do vídeo? E é um videozinho, assim, bem curtinho, só para dar explicação mais concisa para vocês. Como é que eu faço aqui? É só dar um play? Fica aí, agora dá um play. Agora. Acho que eu faço um som. Obrigado. 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 E a gente faz, a gente dá todo o apoio para esses produtores, né? A manutenção, monitoramento periódico e assistência técnica, para que eles otimizem a produção com esses critérios ambientais, todo esse auxílio, todo o aporte técnico que a gente faz, fora a ajuda financeira. Bom. A Iná, muito obrigado também. Obrigada, gente. Visita o site. Se você tivesse feito um treinamento antes, você tinha batido nos 10 minutos. Passou? Não. Ah, eu tentei ser o mais rápido possível. Pro, não, metrado. Obrigada. Você disse, pode continuar aqui, por favor? Se possível, eu vou lá. Bom, queria convidar aqui agora os demais apresentadores de hoje à tarde. E vamos aqui ter um momento de debate, de perguntas aqui para os nossos apresentadores. E eu queria pedir a permissão, enquanto moderador, para ser a pergunta primeira para abrir este debate, instigando-os. Eu acho que vai ser, não vai ser a mais difícil, mas vai ser aquela que também vai ajudar a gente a buscar outras perguntas. Eu pergunto assim. Se nós sabemos o que é água, nós sabemos o que é energia, nós sabemos o que é alimento. Ninguém não pode dizer que não sabe o que são esses. Insumos. Por que é que considera-se, pelo menos, ainda tão desafiador criar um elo entre os três? Concepção de vocês, de cada um, só para poder... Porque se você pegar o cerne dos estudos de Nexo, Alimento, Água e Energia, você vai, desde os estudos complexos, que têm todas as formulações matemáticas, a estudos muito mais singelos, vou chamar assim, simples, dado o visto do que nós aqui aconteceu durante o período. Hoje nós tivemos aqui profundidade em todas as apresentações, cada um com a sua forma e seus conteúdos, demonstrando que o Nexo realmente é um ambiente de água e alimentação, é um ambiente que é muito desafiador para a sua implementação, mas implementação verdadeira, em escala, que se mostre esta necessidade, porque ela não é simplesmente uma vontade. é inevitável ter que criar o elo e fazer todas as atividades acontecerem com este elo feito. Aí eu acho que os nossos especialistas poderiam agora, acho que tem aqui um tempo, e depois a gente faz isso para a gente fazer um pouco. Não, é uma desculpa, é uma desculpa. Realmente, nós aprendemos, já já disse, não é? Este mundo de facilidade e disponibilidade de recursos, de riqueza, aparente, em que achamos todos os recursos limitados e podemos respeitar cada vez mais, levam-nos a, digamos, e esquecem-nos algumas coisas. Antigamente, os cereais eram muitos, muitos, a ver a rio, uma moda que se fala inicialmente, e isto há um caso bem evidente, não é? Portanto, enfim, e o composto, muitas vezes, é utilizado, os objetos misturados com estas plantas, é utilizado com adultos também. Essas tecnologias existiram. Enfim, mas talvez há uma aparente ilusão da abundância que tiramos do pós-guerra, que nos levou a achar que é preciso estarmos com esses cuidados, e também há uma especialização que foi existindo, não é? Pessoas que estudaram energias, só pensavam em energia. Enfim, também há uma certa tendência, mas precisa. Mas agora é que nos diz, agora vamos ter que juntar tudo outra vez. Estamos a chegar ao fim do domingo, já não podemos divergir mais, já não há caminho separado. Vamos ter que juntar tudo outra vez. Eu acho que um dos pontos é a abundância. Ainda tem dinheiro de abundância. Eu agora não sou o contrário, eu acho que vem da necessidade. Sim, claro. É a consequência. Enfim, precisamos de ocupar, não existem alguns recursos, os recursos são interdependentes, e começamos a ter capacidade para olhar como um todo. Enquanto que, se calhar, enfim, a forma que eu referido, eram os especialistas saudáveis, eram os especialistas de energia, isto, isto é da agricultura, etc. E a pessoa, cada um por si, era um bocadinho cada um por si. Agora não, começamos a ver que os recursos falham, muitas vezes, e temos que arranjar soluções inovadoras que vão interagir uns com os outros. E essa interação permite-nos optimizar a utilização desses recursos. E, portanto, hoje em dia, os modelos que são desenvolvidos, e o professor, enfim, tem essa particularidade de ensinar a desenvolver alguns modelos, os modelos que são cada vez mais integrados. Já não andamos aqui só a investigar sobre como é que é, vamos distribuir a água, isto já conhecemos muito bem, não sei o que é. Agora, as soluções inovadoras estão, agora, hoje em dia, é na integração, está bem? Na integração dos propósitos, integração dos análises, etc. Portanto, porque há coisas, há componentes que são comuns, e esquecemos, às vezes, de falar com o colega do lado, também as especialistas de outra matéria, e que trouxeram o seu Nobel para a discussão, vamos todos beneficiar com isso. Portanto, eu acho que é a necessidade. Quando tínhamos excesso de recursos, não tínhamos esse problema, não é? Não tínhamos esse problema, tudo bem. A água corria sem problemas, agora, olha, a água começa a ser escassa, temos outras coisas problemáticas, temos a crise mundial energética também, e, portanto, a água vai faltar, a energia vai faltar, os alimentos vão faltar. Como é que vamos resolver esse problema? E, para resolver esse problema, temos que realmente ter a capacidade de fazer análises integradas e tentar otimizar todos os propósitos. Muitas vezes, uns compensam os outros. Isto é como, por exemplo, a energia solar e a hídrica, ou a energia solar e a eólica, uma compensa a outra, se integrarmos a tudo, não tem dúvida nenhuma, em termos de injecções, por exemplo, vamos começar a olhar, não só o curso de água, que existe disponível 24 horas, que é o caso nas redes de água, do setor de água, mas também combinar com outras energias grudadas. E essa combinação é que a gente vai permitir otimizar. Ponto de vista, é uma boa questão. É isso mesmo. E a Mainá, como colocou naquela hora, um projeto que integra realmente. Você vê que integra, porque não adiantava só pedir para o produtor plantar e ficar lá conservando, se ele também não tivesse um retorno de outro aspecto, porque ele não podia só parar com aquilo ali. Ele tinha que ir, estava parando com algo, para a alimentação dele, era uma coisa. Então, Mainá... Eu acho que é muito mais do exercício, porque uma palavra que a gente ouviu bastante hoje é a integração. Nas duas falas anteriores, nas apresentações, e eu acho que essa busca da gente conseguir implementar o conceito do Nexus vai muito mais do exercício da integração. Eu acho que é por isso que a gente hoje trouxe até esse case de sucesso, porque, como eu falei, isso dentro do que a gente que a gente vivencia no Comitê Gondor, é muito arraigado, porque lá atrás foi... Hoje, o abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro só é possível porque a gente tem uma transposição para fins energéticos. Então, isso dentro da nossa região já é uma coisa um pouco arraigada. Fora que a gente já está num comitê que é a integração entre vários atores. Então, acho que essa busca de inovações acaba sendo natural, apesar de não ser aquilo que a gente... É natural para o comitê, mas não é aquilo que a gente é ensinado, que a gente é ensinado dentro de várias caixinhas diferentes, né? A parte da engenharia cinza, soluções mais verdes. Então, hoje a gente tem um cenário em que a gente precisa misturar todas as caixinhas para a gente conseguir ter realmente soluções positivas. E isso é o caminho natural que a gente vai seguir, porque é uma missão de aprendizado. Cada um está aqui aprendendo uns com os outros, por exemplo, o próprio... Falando também no comitê, a gente veio aqui numa missão técnica conhecer a ADP, que foi muito bem falada pelo colega, para conhecer as inovações em termos de energia, reuso, como é que está sendo tratado as biolamas, o programa de biolamas de vocês, que para nós são os lodos do tratamento de água, o lodo de tratamento de esgoto. então, buscar como integrar todo esse aprendizado que para a gente estava nas caixinhas, mas eu acho que isso agora vai ser um caminho natural, porque a gente não vai ter outro alternativo no cenário atual. Bom, perfeito. Professor Armando, falou muito também de número, professor Armando, eu lembro que colocar... Existem muitos estudos, o Nexo, notas técnicas de instituições financeiras, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano, e todos aqueles estudos dizem assim, olha, mas se eu vou chegar a tal meta de redução, de melhoria, mas eu vou ter condições de suportar economicamente também? Só falar da fragilidade econômica. Então, professor, é tão difícil assim, esse elo para poder chegar. O que eu acho é assim, existem, eu acabo por concordar com tudo e acho que é tudo complementar ao que se tem dito. a pressão sobre os recursos e a abundância que havia, uma abundância não verdadeira, uma abundância diferente, leva a com que agora estamos nesta perspetiva e na perspetiva sobretudo de integração, porque desenvolveu-se muito as engenharias compartimentadas, dizer, eu às vezes acho, eu estou no setor do tratamento das águas residuais e às vezes vou visitar indústrias de propósito porque há lá coisas tão simples que eu posso aplicar nas águas residuais mas como não faz parte da escola das águas residuais nunca foi aplicado. Portanto, às vezes são detalhes tão simples. O que eu acho que está a acontecer e com este problema anexo e quando eu digo que existe tem havido estudos muito sobre energia mas não tem havido uma integração porque também existem ainda barreiras. Eu, por exemplo, há quatro ou cinco anos comecei a ter na empresa de reutilização tive uma dificuldade imensa em ter licenciamento tive numa conferência em que o setor da agricultura dizia assim eu não quero reutilização e a empresa me deu trabalho fez uma cerveja com água reutilizada só para demonstrar que se nós podemos ver podemos utilizar. Eu acho que também especialmente até no setor das águas residuais que também é que eu penso muito melhor e na prevenção de biomassa existe um potencial enorme por explorar em termos energéticos em termos de nutrientes em termos de matéria orgânica para a agricultura e em termos da própria água que ainda não está ainda não está a ser completamente explorado nós estamos a falar ali de um filão muito, muito importante e que não é porque o nexus não tem a ver se são nexus nestas três três vertentes a própria legislação tende a alterar os setores governamentais e a e a colaboração ministerial tende a acontecer e isso eu acho que vai ser forçado é pela escassez porque enquanto não houver escassez toda a gente continuando a sua alegre vida preocupado com o seu setor e não quer saber os outros setores por nada por isso é que eu encontro referências quando procuro na Europa pontuais não encontro referências integradas um projeto de raiz de lastro na Europa encontram países que estão ou que tiveram ou que chegaram um ponto onde têm qualquer tipo de água então aí vem um projeto grande transversal produzir água floresta agricultura aproveitar a matéria orgânica produzir energia e acaba por estar a mexer um oásis porque havia carência nesse local na Europa ainda não existe essa carência começa a vir agora e começam as pessoas a ter a perspectiva de começar a procurar mas é muito importante que haja esta quebra de barreiras sectorial porque mesmo que a parte técnica estude converse troque as ideias uma boa ideia enquanto não houver uma parte legislativa que acabe com muitas vezes com estas limitações por exemplo nós temos agora as emissões de carbono e está a obrigar a fazer pressão sobre a energia o nexo de energia está a acontecer por causa disso porque senão não havia essa pressão estava tudo bem continuávamos a explorar o gás agora se calhar tínhamos tido uma preocupação porque o gás está a subir muito preço está a haver uma restrição digamos no seu transporte mas isto tem de começar a ser visto é transversalmente e transversalmente e não criar barreiras eu não posso ter a agricultura a dizer que não vai reutilizar água quando eu tenho parâmetros mais exigentes do que os próprios rios para regar isso não faz sentido isso tem de ser analisado depois de ver o que é que está disponível qual é o recurso qual é que é o recurso que poderá ter disponível a baixo custo energético porque eu preciso dizer uma água para reutilização tenho um baixo custo energético porque eu já gastei a energia toda para tratar lá antes e isto tem de começar a funcionar muito mais integrado do que é hoje maravilha né acho que agora vamos abrir para vocês mas a gente sempre lembra assim tudo é em torno da água a alimentação a energia a produção e nós lá né Mariel você diz é muito simples somente no nordeste brasileiro diz assim o homem só realmente observa a água duas vezes quando ele está abaixo do seu pé que é quando você não tem mais nada ou seja ou quando está acima de sua cabeça quando tem uma inundação quando está aqui é abundância aí você não consegue fazer erro infelizmente né então acho que isso também fica para o elo do nexo para entender que a interdependência foi por isso que eu puxei esse pedacinho aqui para a gente e aí agora com vocês acho que a gente tem aí a cabeça também para colocar alguma coisa ou comentar aqui as interdependências pronto eu queria só pedir uma gentileza de falar o nome e onde é e nos ajudar a identificar eu quero fazer uma provocação de uma propaganda hoje no Brasil de modo geral a abril produção de carne ela planta o grão no centro oeste e ela segue esse grão e leva para o Rio de Janeiro para o Rio do Paraná no Rio Grande do Sul para produzir a carne 30% do espírito que ingere ele coloca para fora na forma que não consegue esse dejeto é póstora é matéria é potássio são todos esses nutrientes e outros detalhes acabando para para o sol para o produzir deveria haver uma mudança de paradigma para a tradição de a gente vai que mexe que é cobre e você levar não podemos parar e produzir carne então levar a produção de carne para a terra da onde está a ser feita produção de grão seria como plantar na França na Alemanha o nítio de soja e levar e trazer para Portugal o cabelo do tipo é mais ou menos essa distância e aí liberar aqui uma casa com o idolo de soja a a isso corresponde a produção de uma cidade de 100 mil pessoas e se não tivesse que entrar a água e via um corpo no português esse DGF tem um álcool poder fertilizante e depois de passar a água poderia gerar energia mitigaria a eficácia desculpa passa com o sistema de mitigação de mitigação para o balanço de energia e de água não vai mudar o sistema de ereção mas ainda tem a visão de cita essas soluções elas não são entregadas do país e tal porque o Brasil hoje não se pode ocupar em água nem se ativizante mas o nosso está acabando depois de ser soltáce ele não vai nem se dar perto de água eu gostaria de saber como é que um pode tirar essas soluções da academia e conseguir levar lá ao seu corpo como a eu acho que vamos fazendo assim só fazer uma pergunta alguém mais quer se inscrever para a gente ir mediando aqui no nosso tempo nós somos planejados e organizados dependendo eu vou inscrição mais tem alguma inscrição mais por enquanto então eu vou aqui nessa adenante de instantes tudo é combinado 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 agora eu realmente eu achei esta é muito interessante isso mostra a diferença perspectiva que está a ver daqui a uns anos os influentes a suinicultura que se chama do churume a preocupação é como é que eu vou tratar isto e agora a preocupação começa a ser como é que eu vou aproveitar isto esta mudança de mentalidade essencial isso muito bem são altamente ricos são também interessantes para a produção de energia e para a produção de fertilizantes eu estive ligado a um projeto que entendeu-se aqui há uns anos e estou a falar de uma coisa que decorreu talvez aos 15 anos uma experiência aqui na Iberta na Ilhada no Rio Grande do Próximo onde talvez é conhecida pelo leitão pelo porco que há vai raro muito avançado e há uma produção enorme de fertilizantes há uma produção de agricultura portanto mais abaixo de 20 metros e a ideia foi fazer experiências de piloto para que as pessoas vissem exatamente essas potencialidades e de facto fizeram-se duas unidades na altura uma em que era para os dinheiros de algas e outra em que era e eram apropriados para os fertilizantes bom mas as experiências eu de facto não percebo porquê talvez foi ser demais se calhar as experiências piloto fizeram-se pensou que foram financiadas no momento na altura pensava-se que aquilo ia ser o modo para muita gente dizer isto é uma maravilha justamente algum fabricante de tecnologias ligadas à sustentabilidade que na altura já na altura disse isto acabam com que começaram a fazer os digestores anerólogos para os impostos mas depois já vão vender as pessoas acharam que tiveram medo daquilo morreu completamente foi um investimento perdido e agora se calhar vai ressuscitar mas quer dizer já foi sendo mais as preocupações de hoje há 15, 20 anos não existiam de facto mas eu acho isso interessante se fizer um excelente exemplo do Nectos que exatamente pode existir eu vou falar para o Filipe enfim realmente nessas competências minha área de intervenção é mais eu meter água eu gosto de meter água isso que na gíria portuguesa não é não sei se está sempre em pé e o que é que se passa é que realmente existe uma desconfiência sempre que lança alguns desafios não já é uma desconfiência só para terem noção naquela viagem que eu fiz fui a Roma e voltei num mesmo dia fui lá a apresentar a utilização de bombas a funcionar como terminas as pessoas olharam para mim com a desconfiagem e depois vem aquela pergunta mas agora para produzir energia no setor da água portável isso não vai contaminar claro que não quer dizer as pessoas não estão fisicamente informadas ou não sabem ou em há desconfianças portanto muitas vezes os projetos ficam na gaveta por causa disso e depois também não há financiamentos não há incentivos e isso é importante há imensas barreiras conforme foi referido e essas barreiras têm que ser ultrapassadas eu dei na semana passada um curso de micro-hídricas no setor da água e as pessoas serão ao atual nós precisamos de isso porque realmente temos que perder o medo de sermos temos ideias diferentes porque senão então vamos o tempo todo a fazer a mesma coisa não pode ser portanto temos que agachar temos que ver porque não há nada com a necessidade para atassar aqui o engenho não é? que é mesmo assim se a pessoa tiver necessidades de fazer ou de cobrir determinados determinados recursos etc nós vamos ver como é que conseguimos fazer isso portanto a desconfiança é terrível o excesso por um lado em determinadas alturas depois a esquecer por outro o que leva-nos a pensar e a repensar e temos que repensar e é essa nova geração nós precisamos pessoas a fazerem bem-estar os doutoramentos os seis receios e as empresas não ficarem desconfiadas é bom para que é que eu quero um doutoramento ele sabe pensar isso é importante muitas vezes é um curso normal se a pessoa leva aquilo recebe aquela informação não pensa muito porque passa a gente tem que despechar a bolha e eu estou ajudando porque o meu pai me obriga a estudar é mais ou menos isso enquanto que estes recursos mais novos têm ideias conseguem abarcar determinadas informações diferentes e como é que vão constar isto e hoje em dia é isso que eu tenho de transmitir aos meus alunos é nesse sentido tem que inovar ah mas eu não consigo inovar consegue às vezes as pessoas têm receios mas por quê porque não há incentivo já de confiança e isso corta a dor tudo portanto temos que ter isso e estamos aqui para isso então né uma das palavras é oxigenar trazer novo e pensar para a caixinha antes de eu responder antes de eu responder a sua pergunta eu queria só parabenizar a Embrapa porque além de ser parceira da gente nesse projeto dentro da nossa região hidrográfica tem a professora natureza da Embrapa tem um trabalho de nexos para criar parâmetros de tomada de decisão considerando o conceito de nexos feito em Ribeirão das Lages que é uma uma está dentro da nossa região hidrográfica e está intimamente ligado com essa questão da energia da transposição que a gente comentou é Embrapa só vou explicar deixa eu só responder vou deixar ele explicar então na última fala porque ele estava fazendo doutoração Embrapa não é isso então respondendo e aí respondendo essa pergunta eu acho que assim o que falta para a gente nesse sentido seria além dessa questão da integração e dos incentivos como os colegas falaram a questão da regulamentação também porque a gente vive de uma regulamentação que promova isso e que a gente consiga fazer a implementação dessas práticas integrativas porque é questão da regulamentação porque vou dar um exemplo também aqui trazendo um exemplo da nossa realidade enquanto como o Teguandu está do Rio de Janeiro né a gente veio aqui uma missão técnica com a ADP justamente para estudar um dos pontos além das inovações energéticas e de boas práticas de recursos hídricos para estudar como eles estão implementando o reuso como ele comentou do projeto Vira de tudo isso e como a regulamentação da de Vidal né está dando as bases jurídicas para que eles consigam fazer isso porque do lado do Rio de Janeiro a gente não a gente tem um objetivo de implementação da questão por exemplo do reuso né citando esse exemplo mas a gente ainda não tem maturidade na regulamentação e aqui a gente vê que tem cinco tipos de parâmetros para a utilização do reuso a gente não tem isso é uma coisa que a gente precisa então acho que o caminho para práticas integrativas de uma maneira geral considerando nexos considerando essa questão da dos efluentes entrarem nessa cadeia circular de produção de energia de produção de fertilizantes isso vai depender da necessidade de cada área de cada área como é que você pode melhor aproveitar aquilo ali vai depender além da análise da necessidade daquele local principalmente de uma regulamentação estruturada que isso consiga ser executado porque senão também a gente não vai a gente vai ficar só no campo das ideias só das pesquisas deixa eu apresentar vai complementar ele é diretor eu sou presidente do comitê Guandu e ele é um dos diretores também ali na nossa dentro do nosso comitê o que você já pegou é Paraná o que você quer perguntar o que você quer perguntar o que você quer que o ano passado a gente teve um dos diretores no Paraná o lado existe já um estudo tem uma empresa privada trabalhando com ação e parte que eles falam já esse tipo de aproveitamento de matéria orgânica que a gente pode trocar dentro de uma empresa a gente não conseguiu ir por conta da pandemia é que vale a pena você tentar puxar um pouco mais e aproveitar o que você quer mas dentro dessa demanda do mundo gente era isso o complemento era isso era isso eu vou passar para o professor vou abrir para a gente ficar só em um ponto claro que temos que ser bem mas foi um ponto bem cirúrgico que já fomentou bastante passar para o professor agora colocar também sua perspectiva quanto a pergunta do nosso colega eu vou ouvindo e depois ficou pouca coisa para dizer mas depois só me lembro de uma coisa eu quando andava e que vou ligar com isto eu quando acabei a faculdade em engenharia do ambiente engenharia sanitária fui visitar umas indústrias e fui falar com os industriais portanto no final dos anos 90 e enquanto eu não dei ao industrial os euros as moedas ele não ligou não ligou nenhuma só quando eu comecei a dizer que os processos de produção que ele tinha podia ter economia de água e que até foi na indústria dos costumes que utilizam o crómio que a recuperação de crómio é uma realidade é que ele começou a ouvir portanto se nós não tivermos independentemente da digamos de todas as teorias e ideologias que se criem enquanto não for dado euros as indústrias não ouvem hoje em dia esse exemplo da suinicultura que existe alguns exemplos mas ficou muito daquem do potencial que tinha uma suinicultura que tenha produção de biogás com motores produz calor que aquece a parte dos animais da suinicultura que produz a matéria orgânica para aplicar nos campos que produz água para utilizar hoje em dia se calhar faça os preços que estão faça a necessidade já ouve já escuta já não vai dizer que eu sempre tratei assim e sempre vou continuar a tratar assim portanto isto também acaba por passar acaba por haver uma vertente sociológica uma vertente de pessoas começarem a ser convencidas disto mas tem de haver sempre o tal incentivo ou um incentivo de subsidiação ou outro de penalização que também funciona bastante bem mas tem de ser traduzido em fluxo financeiro tem de ver no bolso como a gente fala lá no... Perfeito, professor bom mais alguma pergunta da instituição? Boa tarde vamos chamar os seus livros sobre a Universidade Federal de Santa Catarina na antiga protocolo uma reflexão obviamente que nós vemos além de buscarmos aquele empregado que vocês lêam música e aí essa realidade é muito a função maior que ela tem uma reunião aqui desculpa desculpa nós percebemos que o mundo que foi discutido que a gente deve ser discutido de pegar alimento e água e energia também se não tem muitas experiências de muita forma eu acho que o maior desafio é integrar essas experiências para as diferentes realidades são realidades muito distintas realidades que muitas vezes integram qualquer migração que hoje vem ocorrendo porque as necessidades são mais práticas porque essas três formas de mudar o abastecimento da população naquele contexto então eu acho que talvez o nosso maior desafio como o fórum nesse debate há três dias alternativas soluções é fazer com que aqueles que podem ou que estão no momento para fazer políticas públicas participarem isso enquanto nós ficamos só em universidades fazendo benchmarking de empresas e com o ministro da Cia é fantástico nós temos todos que estão ali são ou forçados que eles acreditam que é possível o contexto agravamento do futuro o fato é que nós não podemos assinar não tomamos por nós as políticas públicas e aí o que nos deixa muito chateados é que os eventos que ocorrem com a presença dos municípios de mais localidade os tomadores de decisão pensam em 4 anos 4 anos 4 anos muitas vezes é nosso de resolução quando você começa a implementar uma prática 2 anos o 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 Não é porque nós nos acomodamos e dizemos, olha, eu passo muito, eu já passo para os novos, ensino os novos, faço a pesquisa, mas a gente não conseguiu, na minha opinião, entender como poder fazer isso acontecer em outros municípios, pelo fato do que eles precisavam, mas, finalmente, dizendo, além da busca pela tecnologia, nós temos que quebrar com muita qualidade, com muita calma, com muita parceria, as diferenças e realidades. As diferenças e realidades, que talvez não são maiores, a gente tem que conhecer. Perfeito, muito grato também pela reflexão, tenho certeza que só contribui para o debate. Há alguma outra inscrição aqui atrás? E aqui, professora Lígia, que tem lá, levantou, antes que a senhora era do professor Lígia, aí eu vou, depois é, professora Lígia. Boa tarde a todos, sou o professor João Sábio, sou o doutor André, que não vai estar na BN de Viola, e a minha pergunta, a provocação, o senhor, o senhor, eu, a palavra, chegando à atuação com o Dr. Lígia, minha posição, e pegando um pouco do que o professor falou sobre essas dificuldades, gostava de perguntar de forma alunística, de conta associação, aqui em Português, visando esses três seixos da sustentabilidade, seja hoje econômico, social, ambiental. Enquanto a associação, hoje, qual a maior dificuldade de trazer essas novas tecnologias, trazer para a população, de repente, uma água de arroz, ou não é, se tudo nessas questões, uma nova tecnologia para tratamento das áreas sensuais, qual é a maior barriga hoje? Obrigado. A associação vai ter, e está, e tem estado a ter, um papel muito importante, porque o primeiro passo para a alteração de legislação, colocar setores ministeriais diferentes a conversar, é pegar na riqueza deste debate e transpor para a associação, continuar a promover, selecionar players em cada um dos setores e colocá-los à mesa a falar, o que muitas vezes acontece. E, através da minha experiência profissional, a primeira licença que houve para a reutilização foi para regar o Rock in Rio em 2016, não, em 2018. Foi só um quadrado de demonstrativos, mas como é que isto se processou? Tivemos que promover uma reunião com os diversos intervenientes, começou com uma pergunta, com a ida à Direção-Geral de Saúde, perguntar porquê é que não aprovava reutilizações de água, de água reutilizada, eles disseram-nos que eles não aprovavam nem desaprovavam, eles só davam um parecer, que a decisão final não é deles. E depois, acabámos de apresentar o Instituto Ricardo Jorge, que é um instituto português na área de microbiologia bastante reconhecido, e da saúde, a Direção-Geral de Saúde, à APA, com os seus vários técnicos, à Agência Portuguesa do Ambiente, com os seus vários técnicos das Águas Subterrâneas, das regas e de outras influentes emergentes, e depois, nessa mesa, antes de oficializar as coisas, íamos perguntando qual é que é a dificuldade, porquê é que não se aprova, porquê é que não acontece. E fomos um bocadinho desmanchando nesta discussão interprofissional, de diferentes setores, para começar a desmanchar. Que o papel da Associação é bastante importante, aliás, está no nosso projeto da Associação, ir buscar pessoas da agricultura, ir buscar pessoas ao tratamento das águas residuais, e começar a falar umas e outras para acabar com isso. Quando começar a haver este entendimento, entre as pessoas da agricultura, por exemplo, e as pessoas das águas residuais, depois são as próprias pessoas dos dois lados que vão pressionar a parte governamental. que, de outra forma, não vai ser possível. Porque, eu tenho sempre um bocado a teoria, se nós não convencermos estas bases, ele se submeter a um ofício para o Ministério da Agricultura, ele pega no ofício e entrega ao técnico que lá tem. Se o técnico não estiver comigo nesta perspectiva, ele não vai fazer nada, ele dá o parecer, que sempre foi assim, que eu disse há pouco, e vai continuar assim. Portanto, esse é o desafio da Associação, a Associação é trazer para a discussão, como é o desafio do Siluguês a trazer para aqui a discussão, e como é um bom conselho, agora passarmos para, digamos, agarrar a parte política e convencê-los. Mas posso convencer, entramos na lógica do industrial. Isto tem de ser. Falar a linguagem de cada um. É. Professora, ok? Professora Lígia. Professora Lígia. Professora Lígia. para saber mais do que ninguém quais são os programas que têm e posso fazer os estudos de duas formas como a naturalidade como as propostas como a realidade e lá vai ser informado mas para isso a gente precisa de todas as associações e de sócios lá temos uns dias está em assunto pública a questão é é é não só mas permaneçam aqui e é se nós é 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 Então, o professor Afonso... Ah, o mine-up do primeiro. É uma intervenção super rápida, com base na provocação da qual é a função da associação e também consolidando com a reflexão que o colega trouxe. Além do trabalho no comitê, também que sou associada à ABS. Sim, tem que ser. E aí a reflexão que eu trago é assim, nós que somos a maior parte dos associados, se não toda a maioria, e eu não sei como funciona na associação de vocês, mas é de profissionais que atuam diretamente na área, seja nas empresas de saneamento, seja na academia, seja localmente, produzindo conhecimento técnico, enfim. Então, dentro das associações, de maneira geral, tem um profundo conhecimento técnico e em cada sessãozinha ali, seja na parte industrial, daquele associado que é industrial. Então, para mais do que isso, acho que as associações, elas têm o poder até de fazer, de certa forma, uma pressão para a implementação de políticas públicas, através de regulamentação, olhando para as diferentes realidades, através de consolidar todo esse conhecimento técnico que está dentro da sua associação por meio dos seus associados. Então, notas técnicas que vão ser ouvidas, porque é uma forma da associação se posicionar e de acordo com todo esse conhecimento que está ali condensado dentro da conjuntura da associação. Então, para mais do que isso, acho que as associações, de maneira geral, elas podem assumir esse papel até de protagonismo nesse sentido, porque efetivamente é onde condensa esse conhecimento técnico bem diversificado, entendeu? Porque até, às vezes, na própria academia ou em cada ramo de atuação, a gente encontra muito essa questão de a gente estar nas nossas caixinhas. O saneamento, o tratamento de água está ali numa caixinha, o transgamento de esgoto está na outra caixinha, o industrial lá com o outro triplente está na outra caixinha, a academia às vezes está numa caixinha um pouquinho mais misturadinha ali, mas está numa outra caixinha. Então, a associação pode assumir um protagonismo nesse sentido, de representar todo esse conhecimento técnico, até na provocação de novas políticas públicas ou na regulamentação de políticas públicas que olhem para o território e que consigam fazer com que a gente avance nessa questão da integração. Professor, a senhora, a senhora, a senhora também disse uma coisa muito importante na questão da integração das políticas públicas, é uma coisa chave. Eu vou dar um exemplo, enfim, estive ligado à revisão do regulamento, português de água e esgotos, uma parte predial, onde já se punha medidas para a realização, já se é possível, já se é viável, a produção de meteorinas, a produção de águas de 500 edifícios, a produção de águas pluriais, que é instrumento de farmícias na nossa legislação, a produção de microturbinhos, coisas desse jeito. Está a publicar há seis anos. Eu não sei se o tema do próximo silêncio vai ser como convencer os políticos de que aquilo que aqui falamos é importante. Só mais uma questão em relação à questão do futuro. O futuro deve ser baseado já ao núcleo, disse isso. O futuro é um tripé, ele tem três pernas, o social, o económico e o ambiental. O problema é que o banco tem uma perna maior para as outras, que é a económica, que é bem maior que a ambiental e social. Toda a gente sabe o que acontece quando sentamos num banco que tem pernas diferentes. É um ponto certo. E é isso que está acontecendo na nossa sociedade. Bom, então, acredito que não tem... Desculpa, a pergunta da professora, lembrar... Ah, tá. Bom, gente, então, acredito que nós aqui conseguimos sintetizar muito bem todo esse momento da Agora Tarde. Nós tivemos aqui a apresentação da professora Helena aqui trazendo todos aqueles dados dessa inovação e que mostra muito... Eu quase, professora, na minha leirice, lembrei de uma coisa. O professor falou assim, olha, eu já tenho a infraestrutura. Eu me lembrei daquele carro, o Senovo, que a gente vai acelerando e vai freando e ele vai carregando a bateria dele por esta minha coisa. Ou seja, eu usei dali, não precisei botar na tomada para poder carregar a energia daquele carro. A mesma coisa, trazendo lá para os primórdiozinhos. Vocês conhecem casa de farinha, onde faz a farinha? Mas aquele forno que vai cozinhando a farinha, vai torrando. Geralmente, nas nossas carras de farinha ao redor, ela esquenta e aquela água vai começando a acumular no forno. E não precisou de tanto estudo para alguém entender que a lavagem das ferramentas que faziam as coisas da carro de farinha não precisava ter uma outra água, a não ser aquela água do cozimento da farinha lá. Ou seja, realmente, o professor e outros, o nexo é feito há muito tempo. Porém, ele não consegue ter a clareza de uma maneira integrada, como todo mundo colocou. E aí é o desafio, realmente, que todo mundo colocou aqui. Então, agradecer aqui as brilhantes apresentações de todos. Dizer que, para mim, foi uma tarde imensurável, no que diz respeito ao orgulho, de estar aqui com vocês nessa mesa e, principalmente, de ter aqui todos eles, aqui juntos, discutindo nesse momento. Não sei se gostaram da moderação, mas saibam que vamos atuar aqui com esse tipo de diálogo, porque eu acho que é importante para crescer cada vez mais os nossos conhecimentos. E aí fazemos aqui agora a mesa, né, Caímos? E eu acredito que vai chamar a comissão, professor, a comissão organizadora. A Lígia, o pessoal... Eu ia morrer, não sei se você. Ah, então, vamos estar bem. Tá ok. Obrigada. Obrigado. 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 A primeira sessão de encerramento, neste tema importante que estivermos aqui a discutir estes três dias, eu tenho uma filha que é química, que me dizia há tempos, o cérebro humano é 85% da água, eu acho que é importante para o Paulo não, e de facto é importante tratar a sustentabilidade da água, que é lá final, nós somos água, nós sabemos, três quartos, não só de mim, agora foram três dias a discutir este tema que eu acho muito importante, à escala portuguesa, e tenho que dizer assim, não é, porque sei que a escala brasileira é diferente, mas à escala portuguesa foi um evento muito participante, tivemos 120 participantes presenciais, quais, e outros, e mais, quase outros tantos online. Portanto, tivemos realmente, a primeira evento em Portugal e a nossa escala foi um evento muito participante, e isso acelera muito com o convivimento da comissão no local. O total de trabalhos são 220, 110 dos quais foram orais, e estados presenciais, e 110 postas também, 110 trabalhos orais, e 110 postas, e os postas foram presenciais e a categoria geral de lá. Este é um balanço, um balanço que penso que é muito satisfatório para aterrar as vezes que há vivimentos em Portugal para esta intervenção, especialmente para discutir assuntos de cariz técnico, que são muito específicos, ou mais específicos, e portanto, acho que foi muito importante, foi muito bem, e felicito-te todos por a participação. Portanto, tivemos um agradecimento, como é evidente, aos oradores, aos autores expostos, às vezes as publicações, aos participantes das mesas redondas, aos colaboradores da da TNH e da Antipo, que ajudaram na montanha, na organização deste evento. De modo de falar, todos os contribuíram, foi de maior força com a discussão, de debate com a presença, acho que foi extremamente importante o que aqui se passou. Enfim, esperamos que esta silubeza tenha sido, desde logo, uma oportunidade intercântica e tecnológico-científico, presencial, que é diferente de ser num zoom ou ser à distância, tem sempre, por outro lado, outra potencialidade, portanto, espero que tenha sido o bom, que já está a fazer esse intercântico-científico entre os especialistas portugueses e brasileiros, e também espero que tenha sido irreversores entre todos os que vieram cá e estiverem aqui à reina. Portanto, espero que saia da aberta com a sua reconheção e com vontade de ficar à vontade. Muito obrigado. Até breve. Não, não, não. Não, não. Então, agradecendo a presença de todos e todas. Eu cuidei. Agradecendo a presença de todos e todas. A gente, a ABS, juntamente com a Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental, em 2024, realizará a 21ª edição do Silo Beza, no Nordeste Brasileiro, provavelmente em Recife. Então, espero todos lá em 2024. Obrigado. 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 Obrigado.